Alô? Kira, eu consegui, eu roubei a prova do professor e colhei essa resposta. Quê? Kira, já roubou o pai? Já, mãe! Sua mãe tá aí? Aham. Oi, tia! Tia, você tá aí? Oi, Ju! Tia, eu fiz brigadeiro, mandei entregar no seu serviço. Ai, que fofa! Quando é que a gente vai sair de novo? Vocês saíram juntas? Sim, a Ju me levou numa cafeteria, pagou e depois a gente foi na biblioteca. Jujuba, me manda no zap que a gente marca, tá? Eu mando sim, Cricri! Tá bom, viu, Kira? Você tem que ser mais igual a Jujuba e se rodear de gente igual a ela. Viu? Boa influência. Menina boa, beijo! Onde é que não estava mesmo? Ah, é? Então, eu roubei a prova do professor. Você não faz ideia de como me matar, não é mesmo? Você não sabe o que fazer ainda. Essa casa agora é minha. Ah, não! Eu vou morrer! Ai, mãe! Mãe, eu vou falar, você não vai parar por ali! Prontinho então, Flor, já pode ir. Então, doutora, que eu errei. Como assim? Eu tô com dor de garganta e febre. Eu lembrei agora. A gente fez um raio-x do seu dedo. A gente enfaixou o seu dedo! É, mas é que na hora eu fiquei confusa. Eu não sabia o que eu tava sentindo. Minha mãe geralmente que sabe, né? Ai, eu falei qualquer coisa. Ok, eu vou te dar uma injeção, tá bom? Doutora, desculpa, eu errei de novo. Era o dedo mesmo, tá? Mas era o dessa mão, onde eu tenho que fazer outro raio-x. Mano, com a minha nota da redação, eu pego bolsa de intercambista, entendeu? Que é bolsa de quem não sabe falar português. Mano, com essa nota eu passo em psicologia, como paciente. Faculdade de quê? Que eu quero fazer? Não, faculdade. Não tem escolher esse negócio de escolher curso, não. É faculdade que eu quero fazer. Mano, o Enem não é tudo. Disse eu, depois de mal no Enem. Uma nota não me define. Disse eu, depois de muito mal. Se a nota fosse boa, me definia. Você tem a... Quê? Aquele negócio que põe... Negócio? Sabe? Absorvente. Meu Deus, fala baixo aqui. Eu não tenho isso não. Relaxa, não. Eu não tenho isso não. Eu não tenho. Gente, eu não tenho. Hoje eu tô red, ok? Não fale comigo que eu estou menstruando. Eu esqueci a senha do cartão. É que eu tô naqueles dias, aí quando eu tô naqueles dias eu fico mais esquecida, mas normal. Professor, só um minuto. Você me empresta... Me empresta não, né? Me dá que emprestar vai ser mais. Não, jeito. Me dá um absorvente com aba. Aqueles bem grandes mesmo. Que aqui, ó. Tinha a Cachoeira do Iguaçu. Deus me castigou, hein? Amiga, do grande eu não tenho. Tem não? E... Então interno? Interno eu não uso. Não gosto. Não sei. Não sei. Eu pedi só pra falar. Interno é foda, né? Ai, meu Deus. Como é foda. Esse vídeo vai com certeza pro Quebra Tabu. De nada. Conversa vai, conversa vem. Eu tava estranhando o papo dele. Aí eu perguntei. Perguntei pra saber, assim. Você sabe o que que é TikTok? Quem riu tá beando os 30. Quem riu tá beando os 30. Aí ele falou. Não, não posso falar. TikTok é... Eu falei. Vem cá. Quantos anos você tem? Ele disse 17. Que desgraça. Esse 17, que ódio. Persegue a gente. Não é possível. Menino menor de idade. Ei. Eu falei. Menino, na minha época eu seduzia pro celular. Assim, ó. Ué. Ué. Gostaram? Viu? Quem viu fez. Viu também? Obrigada, menino. Querido diário. Hoje será um dia especial. Não só porque é o primeiro dia de aula. Mas também é o meu aniversário. Eu preparei cada detalhe. O bolo, a roupa, os produtos do meu cabelo. E se você quer saber, eu não pensei no Brad o verão inteiro. Uma vitória. Graças a minha amiga Kate, é claro. Estou em cima? Tem saudade de ir pra escola comigo? Ah, ué. A gente se viu o verão inteiro. Adorei seu cabelo, produto novo. Que bom que gostou. Vamos, aniversariante. Você no longo dia. Eu não sou mais criança. Esse é meu primeiro dia no ensino médio. Meu primeiro dia com 16 anos. O que poderia dar errado? Ora, ora. O que temos aqui? Devolvo por todos. Seu diário? Isso não é seu. Bom, eu achei que fosse do Brad. De tanto que o nome dele aparece. E você vai ver o que eu vou fazer aparecer na sua cara. Deixa, Kate. Ela não vai fazer nada mesmo. Não. Mas o que será que o Brad vai fazer quando ele ver isso? Por isso ele não. Por favor. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Eu acho que eu falei cedo demais. A gente pode ir de van. Mano, vai ser tão legal. Nós todos juntos na van. A gente tem 30 pessoas na lista já. Eu acho que a gente devia chamar menos gente. Quando dá super pra ir pra Nova York de barco. Vocês preferem em junho ou em julho? Vou começar a fazer a mala hoje. A gente podia pegar um suricato de estimação. Eu conheço um cara que faz isso. E como é que a gente vai conseguir passaporte e dinheiro? A viagem tá meio fora da realidade. Então, por isso eu acho assim. Primeiro a gente vai abrir a nossa própria empresa de hotéis, tá? Alguém bota esse cachorro pra fora? Alguém bota esse cachorro pra fora? Bom dia. Bom dia? E aí liga pra mim nessa casa, né? Me deixa dormindo no sofá, torta a noite inteira. Eu faço tudo pra todo mundo. Nem pedir pra eu ir pra cama, vocês pedem. Tá, vamos pra cama agora então, mãe? Vamos. Mas eu vou dar só uma sonequinha aqui rapidinho. Cara, deixa eu te falar. Você não mudou nada desde o ano passado, né? Eu não faço amigo novo desde o ano passado. Mas eu podia falar isso em setembro. Que ia ser, acho que ia ser a mesma informação, né? Eu não faço a unha desde o ano passado. Eu não como desde o ano passado. Eu não beijo desde o dia que eu nasci. Oi? Oi? Você me deve desde o ano passado. Eu não tomo banho desde o ano passado. Hoje já é dia 7 de janeiro. Sim. O que é bem preocupante, na verdade, né? Ai, que nojo, velho. Eu acho que eu tô gravando. Ah, é mesmo? Então grava aqui o meu traseiro. Jack, deixa eu ver se eu tô bonito. Não! Jack, eu me deval... Eu acampo hoje nessa floresta. A gente tinha 27 opções de floresta, mas a gente quis essa aqui. Tem uma lenda. Eu até quis. E tem uns demônios ou algo assim. Eu não acredito nessas coisas. Estranhamente, tá um dia muito cinza aí. Nós estávamos nadando nuas até agora. Não conta isso. Que não faz sentido nenhum. Eu choro! Eu tinha alguma coisa. Meu Deus, eu morro, eu morro, eu morro. Como foi na gravação? Droga, não dá pra ver direito. Estamos em 2022 e a gente usa uma câmera totalmente fodida. Sem sinal. Caramba. Jackson, a gasolina do carro acabou. Caramba. Mãe, você pode trazer a sopa na cama por mim? Kira, você me chamou? Mandei mensagem. Traga um copo de água pra mim, por favor. Ah, você tem perna, né? Cara, eu tô doente. O que você tem? Minha perna longa picou a minha perna. E daí? Eu tenho alergia à perna longa. Acho que eu vou morrer. Mãe, o que a senhora tá fazendo pra você descansar? Não, isso aqui é coisa pouca. Decidi hoje, sei lá, fazer um treino de Olimpíada. Bom dia, família. Eu cadrastei o Gabriel na promoção da Pampers pra ele ser garoto propaganda. Quem puder votar nele pra ele ganhar. Aqui a gente é 187. Boa tarde, família. A Juliana tá competindo numa promoção pra ganhar uma cesta de doce de final de ano. Quem puder votar nela. Irmãos queridos, bom dia. O Gabriel está perdendo pra aquele bebefeio do caralho. Então, quem puder votar nele. Boa noite, família. A Kira tá competindo no TikTok Awards pra conhecer a Sabrina Sato. É só clicar no vídeo dela. Ai, vou clicar. E a cartão aí. Você nunca gostou de não. A gente na moda... Eu me enganei. Não precisa clicar no vídeo dela, não. Ai, mãe. É muito vergonha ali usar TikTok. Eu acho que quando acabar a quarentena, vai acabar essa modinha. É uma coisa de agora, assim, sabe? Eu não vou baixar. Nem pretendo baixar. Não, eu baixei porque eu tava dando dinheiro. Falei, minha, você pode baixar aí e colocar meu código, por favor? Eu, não. Eu não posto nada. Eu só fico assistindo. É muito bom. Como você não sabe quem é a Charly D'Amelio? Viu aquela dancinha nova? Period. Eu amei. O Reels surgiu por causa do TikTok. Quer dizer, quem não sabe faz... Pote, pote, pote. Não, o seu nome. Qual o seu nome? Pote descartável. Ela tá bem mal. Tem, pote descartável. Chame alguém que usa TikTok pra gente conseguir entender ela. Foi o pior dia da minha vida. Me arrepia só de lembrar. Eu tremia mais que um pinte. Tudo que eu pensava era afogar o carro ou afogar o instrutor naquele reato. Eu arranquei o volante de tanto nervosismo. Como explicar a sensação de fazer a baliza? Eu reprovei 92 vezes. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu passei com meu cabelo vermelho na frente da banca de bolsonarista. Eu achei que eu ia morrer. Terror psicológico. Eu lembro de entrar sorrindo e dizer bom dia. E o instrutor me olhar assim. Eles são monstros. Direita. Joga um pouco de lado. Alô, meu Deus, eu tenho muita coisa pra te contar. Oi! O que que ela tá fazendo? Ela parou de respirar pro barulho. Não atrapalhar enquanto você fala, entendeu? Como é que você chama? Você é a Kira, né? É, pode ser. Você pode me chamar de Kira. Do que você quiser. Do que você quiser me chamar a senhora. Você pode me chamar. E você, qual que é o nome da senhora? Você também se chama do que você quiser. Ah, tá. A sua mãe me odeia. Eu nunca mais vou falar de novo. Ai, eu vou pegar meu fone de ouvido e eu vou lá pra escada de incêndio do prédio, tá? Não tem ninguém. Você vai se sentir à vontade pra se comunicar. Obrigada. Tudo bem? Não tem uma opção online pra eu fazer de casa a minha votação? Onde é que tá a opção, Anitta? Eu esqueci qual era o número. Ai, será que não dá pra colar? Meu voto hoje vai ter que ser por uma questão de afinidade. Ok, gente. Tudo que eu sei sobre votação é o que eu vi no BBB. Cadê o resultado? Mas, gente, isso aqui não é teste do BuzzFeed? Galera, vai ter muito vlog aqui na urna, então já deixa o celular. Mano, toda vez eu perco essa bosta. Eu não tô enxergando nada. Só você pra perder a própria visão. Olha pra cima. Ah, não. Eu acho que o filme da Viúva Negra foi muito legal. O que é isso? Você não sabe quem é a Viúva Negra? É uma espécie de aranha. Tô muito ansiosa pra sua festa. Que festa? Surpresa. Gente, esse TCC tá me matando. A gente tá no terceiro colegial. Por que você tá fazendo um TCC? De onde eu tirei um TCC? Eu achei que hoje era sábado. Puta merda, hoje é quarta-feira. Aluco, minha sombra. 30 reais pra usar a minha sombra. Moço, me vê uma água. Opa, claro. 50 reais. Moço, antes ficava 5 reais. Alta demanda, alto preço. Se você não quer, tem 15 ali que quer. Olha, Novex, recarga de queratina. Sim, peraí. Eu amo essa recarga. Mas por que você tá vendendo aqui? É porque ela tem proteção térmica. Tá, mas... Olha ali. Ah, de novo. Você usou a Novex recarga de queratina hoje, não usou? Usei. Pois é, o tanto de gente que ouviu os cabelos derreter aqui, você não acredita. Gente, vocês estão fazendo mudança? A gente tá assim, por quê? É que vocês estão levantando errado. Ah, é? Assim vai danificar a peça, será? Vai estragar o sofá? Não, é porque assim não malha o bíceps. Entendeu? Eu faço academia, eu tava observando. E essa é a diferença entre treinar e malhar, entendeu? Pouca gente. Ô moça, eu nem te conheço, eu só avisei que você deixou sua barra bold cair. Por favor, me deixe embora. Vocês que eu sabendo da Bold Friday, é o maior dia de desconto do site da Bold. Eu vi, é a barra de proteína mais gostosa que existe. Sim, eu uso de pré-treino, eu comprei várias. Aqui vão caminhão. Eu treino bastante. Eu falei que eu fazia mais flexão que você. Olha aqui, com uma mão só ainda. Duvido que você ganha. Cara, como é que você tá fazendo isso? Pelo menos exato, não tem muita coisa pra ler, né? Olha a bíblia. Ai, eu vou escrever alguma coisa no rascunho, senão a mulher vai achar que eu não tô fazendo o cão. Um, dois, três, menos quatro. Eu vou ter que anotar, tá? Bota do dois. Ai, não aguento mais resolver problema dos outros, hein? Pergunta pra vendedora quanto dá o desconto, porra. Tem que botar na minha prova? Matemática não tem saída. Ou sabe ou não sabe? Eu não sei. Ah, bota D. Beleza, já foi metade. De que hora são? Duas da tarde? Precisa vir não, moça. Eu tô só vendo aqui se Deus não me puxa logo. Boa noite, já querem pedir? Ai, prazer. Viu? Qual que é o seu nome? É Mariana. Nossa, você é linda, viu? Você está linda. Pode trazer o que te for confortável essa noite, tá? Não precisa perguntar. Meu Deus, tem umas 300 pessoas aqui na festa. Isso aqui vai demorar. E aí? Tudo bom? Licença, eu vi que você me olhou. Você quer um gole? Não, você tem veneno. O que é você? Não. Adorei sua roupa. Ai, obrigada. Você quer emprestada? Não, não. Você quer emprestada? Nossa, pega, por favor. Não. Não, mexe pra mim. Vai ficar linda em você. Adorei seu cabelo. Obrigado, o seu também. O seu é lindo. Você quer o meu cabelo? A gente raspa aqui e você faz uma peruca. Qual é o seu nome? É de Júbris Creia. Caraca, que nome lindo. Obrigada. Você é linda. Obrigada. Linda. Você está dando em cima de mim? Doutora, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu estava pulando de paraquedas. Eu fui salvar as tartarugas marinhas. Uma delas mordeu meu dedo. Achando que era um canudo. Tubarão. Tubarão. Moto. Ali Elige. Juliette do BBB. Isso aqui, nem quebrei não. É só pra fazer graça. Eu não sei o nome. É, mãe. Come aí, come aí. Lembra aquele brinquedo que eu te emprestei semana passada? Sei, o que que tem? Então, eu estou cobrando juros compostos, tá? Por que você está emburrada, filha? A trupe do parquinho me deu multa de novo. Ué, mas por quê? Porque eu ainda não tirei a carta da moto elétrica. Porque eu falei que precisava tirar a carta pra dirigir aquela moto. Meu Deus, eu esqueci meu lanchinho em casa. Chama um Uber pra mim, professor. Eu venho aqui com o mandado, tá? Tá vendo ali a placa de horários do parquinho? Mas até pra brincar tem nele. O senhor está preso. Você está há mais de 10 minutos nesse balanço. Olha a fila, senhor. Você não pode fazer isso comigo. Ó, eu tenho 500 reais aqui. Ô, gente. Ele acabou de entrar no balanço. Vocês estão donos. Barbie, funkeira. Barbie, sonegador. Barbie, nóia. Barbie, falsificador. Barbie, barraqueira. Barbie, cansada. Barbie, dura. Sem nenhum tostão. Ô, Barbie, como é que está a tua boneca? 700 no cartão, 600 coisa no pico. Que isso, Barbie? Tá muito caro. Produto nacional, minha filha. Sabe quanto custa pra produzir no Brasil? Eu e a minha irmã viemos do interior. É Barbie, Barbie L que faz o quê? A gente é dupla sertaneja. Barbie, mas então você tem orgulho de ser brasileira, né? É. Dá pra ser melhor, né? Dá pra ter nascido ali numa Inglaterra. Ia ser legal, não vou mentir. Mas, né? Isso é o que tá tendo. É verdade. Eu sou a Barbie da França e acho o Brasil muito estranho. É, acho que é que essa gringa tá falando que parece o maior país do mundo. Já viu a estrada do Brasil? Já viu? Não, peraí. Boa tarde. Boa tarde, mocinha. Tá com autorização ou ele é acompanhante? É meu namorado. Olha, seu pai sabe disso logo cedo assim, hein? Não pode não, viu? Você não olhou o meu RG direito, né? É o... Ah, meu Deus. 23 anos? Desculpa, viu? Aqui não parece. Ô, amor, sabe o que você devia fazer? Deixar o bigode crescer? Funcionou comigo. Que fofo você cuidando da sua irmã. É minha filha. Eu tenho 27 anos. Ai, meu Deus. Ainda bem, Glória. RG. Certidão de nascimento. CNH. Passaporte. Com a raiz de quase. Como faz imposto de renda. O pé da música assim. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Pode entrar. Você realmente é mais velha. Feliz dia das crianças, mocinha. Obrigada. Até as duas da tarde. Quem tem até 14 anos não paga hoje, viu? Se você quiser chamar um responsável. Nossa, tio. Que legal. Eu vou chamar minha mãe agora mesmo. Então, eu quis fazer essa consulta aqui de terapia com você hoje. Porque eu tenho 23 anos. Nossa, eu achei que você tivesse uns 10. Por causa da sua cara. Pode prosseguir, por favor, Kira. E geralmente as pessoas acham que eu tenho 10. Eu tenho cara de criança. Eu me visto como uma criança. Só que na hora que eu falo, eu falo como um adulto. Então, as pessoas... Gente, porque vocês são lindas, eu falo mesmo como um adulto. Qual é, Kira? Semana passada você me perguntou como é que fazia feijão. Tá, mas isso não tem nada. É o jeito de falar. Então, Juliana, nesse caso, a gente vai ter que entrar com a medicação. Desculpa, doutora. É que eu não consigo te levar a sério com a sua cara. Parece que tem uma criança ali dando remédio. Você sabe que eu acabei de falar que você só tem 10 dias de vida. Eu sei, isso deixa tudo mais engraçado. Nossa, você não mudou nada desde a última vez que eu te vi. Quando foi a última vez? Ah, você tinha o quê? Uns 8 meses de vida. Ei, psst. Quer um docinho criança? Vai, Kira, me conta. Eu fiquei curioso. Conta. Tá bom, eu vou te contar. Mas não precisa contar pra ninguém. Conta logo, vai. Não mexe que eu não vou contar pra ninguém. Eu prometo. Não fui. Olha, aniversário da Juliette. 94 anos. Vou ver quando sei que Deus ela tá. Opa, mas quem que é a Juliette? 1 bilhão, 300 milhões, 552 mil. Meu Deus, vô. Não sei nem esse número. Tá, deu, caiu, né? Que na minha época ela ganhava uns 10 milhões por mês. Vó, tipo, como? A avó é idosa, velha. Velha faz isso? Velha faz isso? Mãe, a avó tá com problema. A aula online, meu Deus, que horas são? Tô todo dia. Calma, vó, calma, você não tem mais aula online, você não tá atrasado, relaxa, tudo bem. Nossa, filha. Meu Deus. Isso aqui é trauma, trauma da adolescência, culpa da escola. Não queria dizer nada. Estudar bastante pra sair do Brasil. Não é seu futuro do Brasil? Não. É sair do Brasil. Ah, bom. Tá, tem que virar a esquerda pra cá. Eu virei pro lado errado, acho que tem que voltar. Gente, a gente tá na opção carro. Tô mandando escalar essa árvore. Eu perguntei pra mulher ali, ela disse que esse lugar não existe. O esquerdo, ele tem essa casa. Gente, tá a dois metros, eu acho que é aqui, a gente chegou. Você engravidou de um homem que acabou de conhecer. Ele é o homem da minha vida, você jamais entenderia porque é sozinha. Ana, Ana, não. Ana, por favor, eu aprendo. Três horas pra me arrumar. Quinze minutos pra fazer o que eu precisar. E isso, acho que eu vou pra casa. Peraí, Kira? Oi, eis que mora fora do país. Pois é, eu vim aqui pra... Kira, meu Deus, que sorte. Toda turma antiga tá aqui, do terceirão. Eu não sabia. Mas por que você não olhou o grupo, gente? Que... A moça passou logo essa roupa aqui pra eu poder ir embora. O sistema caiu, vai demorar uma hora. Você quer sentar ali pra esperar? Bom, Kira, vamos na festa com a gente. Atenção clientes, Chiamandes acaba de acessar o shopping. Ele está atrás de sua próxima namorada. Ovó, tem remédio de dor de cabeça? Peraí que eu vou pegar meus cristal. Ah, não. Você bota aqui assim, ó, mas... Não, cura que é uma beleza. Vó, seus cristal não funcionam. Vó, você é perfeita. Eu te amo muito. Você também me ama mais que tudo no mundo. Você tá carente? Compre um hamster. Aquele seu amigo que veio aqui, que gostava daqueles skates voador, ele é hétero ou ele é normal? Vó, eu já falei pra senhora não perguntar desse jeito, não falei? Onde a senhora tá indo assim, vó? Eu e a Amanda tamo indo numa rave. Meu Deus, ó, você não aguenta isso, não. Eu, na minha época de pandemia, ficava sete dias sem dormir. E eu sei que dormi nove horas da noite e recamo de pra escola. Eu fiz AD, eu não sei falar. Que hora? A minha internet caiu. Eu não tive como desligar a aula. Porque eu tava ocupada fazendo miçanga, já que essa é minha futura profissão mesmo. É que eu tava limpando a sala pro pessoal da tarde. É que eu tava viajando. É que eu sofri de perda de memória. Esqueci. Eu dormi, professora. Que ira, é que ontem foi feriado, não tinha... O que você vai fazer hoje? Eu vou sair, hoje é meu aniversário. Quantos anos? 16. Feliz aniversário. Como é que você tá se sentindo? Vai ter festa? Vai ter festa? Uma data dessa tem que comemorar. Agora vai mudar tudo na sua vida. Você já tá fazendo 15 anos? Você já tá fazendo 18. Chegou nos tris. Oi só, senhores passageiros. Esse trem tá atrasado? Mas nós estamos servindo pão de queijo em todas as cabis. Máscaras de emergência estarão disponíveis durante a decolagem para evitar o contato com a polícia. Chegamos no município. Sabemos que os senhores estão atrasados. Se persistirem os sintomas, o médico duramos consultar. Olá, senhores passageiros. Eu sou o comandante. Desculpa atrapalhar a viagem de vocês. Mas eu poderia tá matando. Eu poderia tá roubando. O que é a cabuja? O que é a cabida? Daqui a uns dias as férias acabam. Pense nisso. Gente, Feliz Páscoa. Os cálculos deu certinho. Eu comprei 63 ovos. Aí um pra cada adulto. E as crianças vão ganhar dois com brinquedinho. Ah, os adultos dentro vêm com um emprego. Gente, Feliz Páscoa. Eu comprei um ovo grande pra nós 30 de vidro. Comprei uma barra de chocolate. Kira, você olhou o WhatsApp? Não, por quê? Abre a nossa conversa. Ai, que fofo. Você me mandou um ovo de Páscoa com QR Code. Chate GPT. O que era ovo de Páscoa? Beleza, gente. Deixa comigo. Eu já vi muito Discovery Channel. A gente junta uns pau assim, lama. E monta uma casinha. Tipo uma casinha de jão de barro. Aqui do lado. E nós dorme, passa a noite. Aham, mas por que a gente não usa as barracas que nós trouxe? Boa ideia também. Todo mundo trouxe uma barraca? A gente tem cinco barracas? Boa! Quem sabe montar? Ninguém? Nós vamos precisar fazer fogo. Senão a gente vai morrer de fome. A gente vai precisar caçar pequenos animais. Ué, por que a gente não come a marmita que minha mãe mandou? É uma boa ideia também. Gente, espera. Juliana é escoteira. Você sabe fazer fogo pra acender fogueira, não sabe? Claro que eu sei. Lógico. Eu só preciso de um fósforo. Gente, vocês estão montando a barraca tudo errado. Oi, licença. Vocês estão precisando de ajuda? Você sabe montar barraca? Ai, pera. Agora que eu entendi que vocês estão acampando. Achei que vocês eram moradoras de rua. Desculpa, viu? Eu falei pra gente não ficar dormindo na frente da praça da tua casa? Ai, corvo de caralho. Tô sentindo. Por que todas as minhas amigas sonham que tá voando? E eu sonho que tô ficando banguela? Eu não tenho paz nem no sonho. Semana passada, eu sonhei que o mundo tava acabando três vezes. E mente perturbada é essa. Que isso? Vezes que eu desejei que o mundo acabasse. Só essa semana. Ué, se você for ver, eu queria mesmo que o mundo acabasse. Seu Sandman, me desculpa. Eu vou aproveitar mais esses sonhos de fim do mundo, tá? Tchau. Peraí, eu sou a garota dos sonhos de alguém? Eu sou mesmo. Deixa eu ver quem é. Ah, é aquele árabe que manda DM pra mim. Tu é cuzão, né Sandman? E aí, suave? Você tá me vendo? Aham, aumentei o grau. Eu tô morta. É, odeio acordar cedo, também tô mortinha. Eu sou literalmente um encosto. Eu também, viu? Nasci pra incomodar, pra incomodar mesmo, pra ser um encosto. Eu não tô morta. É isso, né? Cê estou, ninguém aqui tá morta não. Cê estou. Eu tô falando da série. Ah, olha, ela escreve sobre gente morta e aí começa a ver as pessoas na vida real. Muito fora da realidade. Quem fala com gente morta, né? Toca no meu rosto. O quê? Toca. Ai, peraí, você é um fantasma. Uou, ok, calma. Eu tenho uma coisa muito importante pra te perguntar. Eu imaginei. Bom, o que realmente acontece quando a gente morre é... Você fica olhando as pessoas tomar banho? Eu desisto. É isso aí. Acho que sou só eu hoje. De novo. Cheguei. Ótimo. Peraí, tristeza. A gente tá entrando de férias? Isso significa que... Alegria, se não tem um ódio. Quem é você? Prazer. Eu sou a crise existencial. Quem que vai vir no cinema 3 da tarde, né? A sessão tá vazia. Vou sentar aqui mesmo, uai. Com licença, a senhora tá no meu lugar. Ai, desculpa, viu? Errei mesmo. É lá embaixo o meu. A única pessoa que vem no cinema senta no lugar que eu escolho. Também vou sentar aqui embaixo que ninguém senta aqui. Com licença, você tá no meu lugar. Esse lugar é péssimo. O quê? Eu tô indo pro meu. Gente, vou sentar no lugar que eu comprei mesmo. Nunca vi isso. Licença, você tá no meu lugar. Não, desculpa. Esse daqui é o meu lugar. Bom, é que a gente tá em 3 e você tá bem no nosso meio. Então, qual que tá aí? É cassete. Tá, eu vou... Meu Deus, a sessão tá lotando. Gente, eu não tenho lugar. Vou sentar na escada mesmo. O importante é ver o filme. Boa noite, com licença. Olha só, cinema horrível. Vocês vendem ingresso a mais. Eu tive que sentar no chão. O título do filme não tinha nada a ver com o filme. Não entendi nada. Senhora, eu posso ver o seu ticket? Licença. Parece que a senhora entrou na sala errada. Quem que é burro o suficiente pra entrar na sala de cinema errada e não perceber que não é o filme? Pô, com licença. Aquele filme, Open Harm, da bomba atômica. Por que que tinha um monte de Barbie no filme? Filme é horrível. E tem nada a ver com o título. Acho que eu vou pintar o cabelo. Acho que eu vou cortar o cabelo. Acho que eu vou raspar o cabelo. Ali vai a cômoda. Ali eu vou pintar. Destruir aquela parede. E prezar de tinta. Isso, pode trazer, pode trazer. Foi a senhora que pediu 30 latas de tinta souvenir, 30 garra duende e 50 samambaia? Fui eu mesma. Não é mais fácil no psicólogo, senhora? Eu compreendo, não hablo, não hablo. Eu não compreendo, eu não parlo, eu não parlo. O que é isso? Oh, meu Deus. Você fala inglês? Não. Ok, eu não entendo. Repite, por favor. Que repite? Você não entendeu porra nenhuma. É que eu ouço bem, mas eu não falo, né? Você vai tentar conversar. Repite, por favor. Oh, me empresta assim, cão. Sabia que quando você pede 5 reais emprestado, uma estrela nova nasce? Ah, é? Mano, eu tava lendo sobre isso ontem e hoje você pede. Pra você ver como o universo é. Olha como o universo é louco. Ontem eu tava chorando que tirei zero em matemática. Hoje eu cheguei na sala junto com o professor. E ele foi legal comigo, quer dizer... Eu perdi minha carteira, você viu? Sabia que perder a carteira significa que você tá em boas mãos? Eu não acho, não. Porque a carteira é segurada pela mão. Amiga, que horas são? 14 e 14. O que foi? Amiga, pesquisa no Google. 14 e 14. Qual é o arcanjo? É só um horário, amiga. Eu acho que vem dinheiro por aí. Ai, eu bati o cotovelo. Sabia que quando a gente tropeça demais, bate demais... Até o trupico tem significado. Tem alguma coisa errada na nossa vida? Lá, são 9 da manhã. Acabaram de chegar 10 marmitas com o entregador. Quem foram os 10? Se você quiser ir, fica à vontade. Mas, é tipo, vai ter lanches? É um enterro, cara. Mano, eu tô pra desmaiar de fome. Mano, tu comeu a minha comida à toa. Tu pediu 10 marmitas. Acho que eu devia ir a uma nutricionista. Desculpa, demora. Já nasceu? Nada. O Enzo tá vindo. Eu trouxe lanches. Esse bebê vai nascer morrendo de fome, eu trouxe pra ele. Mas eu vou abrir esse já. E eu vou fazer 15 semana que vem, né? Cara, quanto tempo eu não vou numa festa de 15? Vai ter lanches. Acabou tudo e eu tô com uma vontade de doce, uma vontade de bis. Ah, esse aqui é um pedaço do meu bis. Ah, achei que quiser me dar um pedaço, eu nem... Então, não dá pra eu estar trabalhando no EAD, online? É que no caso a senhora é dentista, né? Ah, tá. Gente, eu não sabia que não podia alterar o uniforme da empresa. Eu só cortei cropped porque tava muito largo, não era a minha vibe. Estou sendo demitida porque eu tratei mal a cliente? Você não te interessou o que ela falou pra mim? Quem é que ela não acha que ela é? Uma cliente! Pois bem. Eu tô indo no mercado, você quer ir comigo? Não, a senhora fica enrolando toda vez, eu não quero ir não. Se você tivesse vivido numa pandemia global... Ah, não, começou. Você ia ser que nem eu, você ia entender. Vó, a senhora gosta de ler o rótulo inteiro de cada produto só pra demorar mais no mercado. Eu nunca vi isso, a gente chegou 8 horas da noite na última vez. Olá, meninas e meninos também. Hoje eu vim mostrar a dentadura que a Colgate me mandou. Vó, vem tomar o remédio. Tá focando? Tá focando? E eu apliquei de normal, como esse, vó. Vó, o que você fazia na adolescência? Eu fazia várias coisas loucas. Você sabe o que é realidade desejada? Não faço ideia, vó. Ai, gente, tô com saudade da escola. O quê? Sei lá, não tem nada pra fazer. Exatamente. Esse é o ponto. Eu parei pra pensar e era tão legal. Vocês lembram a aula do Paulinho? Tenho certeza que o professor tá com saudade. Ô, amor. Tem uma aluna aqui na porta dizendo que tá com saudade. Fala que é ruim o endereço. Fala que é ruim o endereço. A gente podia fazer uma festinha aqui hoje, né? Só os mais próximos. A gente bota umas 500 pessoas. Vó, não dá pra fazer uma festa dessa em casa. A senhora tá doida. Na minha época. Tô dando uma decorada? O que que você acha? É que eu não conheço esses artistas mais velhos, vó. Mas tá legal. E quantas pessoas a senhora já beijou? Três. É? Que eu tava sóbria. Até hoje, ninguém sabe se traiu ou não traiu. Eu nunca li Dom Casmurro. Não, eu tô falando de Jack Picou e João Guilherme. Vou pôr um desenho aqui pra você ficar quietinha. Quem que é essa? Meu Deus. Sou eu mesma. Tô chocada com o tanto que eu evoluí, mudei. Olha essas roupas, nada a ver comigo. Quando é que eu ia usar isso? Cara, eu era só uma criança inocente. Entendeu? Tem três dias que eu tirei essa foto. Ai, meu Deus do barato, senhor. Nossa, a casa é minha agora, tá entendendo? Essa casa é minha, você pode tirar todo mundo daqui. Pois é, menina, esfriou do nada. Eu não tava pronta, eu botei sete saias de fila. Ô, Juliana, que cara é essa? Você tá sabendo de alguma coisa que eu tô sabendo? Ô, mãe, você viu minha blusa preferida? Deve tá pra lavar, né? Ou você acha que roupa lava sozinha? Você nem sabe que tem máquina de lavar nessa casa, né? Porque não vê, não faz nada, não lava uma roupa. Você sabe cadê minha blusa preferida? Que blusa? Aquela holográfica, toda colorida. Eu usei todo dia essa semana. Ela tem LED, a gente liga no controle, dá pra ver a um quilômetro de distância. Lembro não, procura aí. Ô, mãe, você já lavou minha blusa preferida? Ainda não, meu amor. Você me pediu tem só cinco minutos, mas eu já coloquei na máquina. Sabe o que eu posso fazer pra você? E se a gente costurar uma nova? Eu posso costurar uma... Onde é que tava a sua? No lixo. Eu faço agora, meu amor. A sua? Comprei outra no shopping. As minhas condolências, cara, na ajuda da Silva Pereira. Namastê. É um prazer, revela. Tudo bem? Quanto tempo? Ô, filha na puta! Não responde minhas mensagens mais, né? Desgraçado. Oi, prazer. Caraca, que menina chata, né? Parece que ela me odeia, não entendi. Querido Daddy Noel. De Natal, eu gostaria de lacre. Lacre. Esse pessoal tá muito abstrato. Apenas 130 mil reais. Cadê o espírito natalino? Eu gostaria que você se aposentasse. Dez ingressos para o Lola Palum. E tirassem a Jade Picom da novela. Hoje, gostaria de pedir um presente. Para minha prima. A Paula Tejano. Harry Styles. É o centésimo... Carro? Essa criança tem 19 anos. Ah, finalmente um presente que eu posso entregar. Uma Baby Alive que caga. E um milhão de reais. Bom dia, meus carrapatinhos. Bom dia, só sou pra senhora. Que mau humor é esse logo cedo? Pensa só, sociedade. Obriga a gente acordar cedo. Você acha que a gente... Eu mandei eles lavarem a louça. E a louça está cheia. Ok, ok. A Kira perdeu três dias de aula? Não, mas eu levei ela. As roupas jogadas. Ok, ok. Gente, vai esfriar a comida. Agora que estamos todos reunidos nessa mesa. Tá matando a aula? Mãe, eu posso explicar? Não foi assim que aconteceu. Não tá lavando a louça? Mãe, ontem eu achei que era... Ô, pai! Não adianta chamar seu pai, que ele não vai me hoje, não. Senhor, crenteus, pai, Jesus. Perguntas com a Gira... Você pode não fazer isso, por favor? Desculpa. Você tem dificuldade pra dormir? Não, se deixar eu durmo o dia inteiro. Mas eu gosto de ver Vinícius 13 de noite, né? É minha casa. É um canal de política? Eu não conheço. É, é lógico. Você escuta música no banho? O que é banho? Assistir TV no almoço é uma coisa ruim? Uma vez eu fiquei três dias sem almoçar porque eu não consegui achar um vídeo bom no YouTube. Ah, você tá zoando. Tô falando sério. E você gosta de estudar? Não, tem que falar que sim, o patrocinador é um site de estudos, por favor, sim. Você gosta de fazer provas? É boa sob pressão? Eu sou ótima em prova, principalmente as que são online, né? Então, como você foi no Enem? Eu tirei 10 no Enem. Ela é uma piadista... O Enem vale mil. O letreiro de Hollywood está lindo. Pétalas de rosa. E rosa nem dá em árvore pra elas caírem desse jeito. Nossa, e nessa época do mami, isso é incrível. Beija, 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 beija. Gente, tá bom. Deixa a gente calça, então. Por favor, por favor. Dá a gente com pressão também. Vai, vai, vai. Tchau. Tamo indo. Você tem 50 centavos pra ajudar no troco? Eu tenho um real. Não, você tem outra de 5? Porque eu te devolvo 10. Que a gente vai ficar 15? Se você tiver 50 centavos... Eu só levo meu dinheiro. Esse professor é novo, né? História? Não. Mas lei de Newton só pode ser política. Na internet, o médico diz que isso ajuda neurônio. Você sabe o que é neurônio? Porque isso é manteiga de cacau. Ah, e se ajuda, eu vou usar. Não importa o que é, importa o que é, ajuda a erva, isso daí. Erva, eu entendo. Interessante. Eu não sou boa de biologia, mas... Tratando de planta... Eu te dei 100 reais. Você voltou com 2. Era pra você ter gastado 15. Aí na próxima vai você... As ruas estão horripilantes, Brian. Hoje nós vamos pedir muitos e muitos doces. Nessa noite assustadora de Halloween. O meu feriado preferido do ano. É Halloween. Tá, é Halloween. Halloween. E comemora o quê? É o dia das bruxas. Dia da tua mãe. Coloca o capuz, ó. Tô de vampiro, entendeu? E tem que ser uma coisa que dá medo. Eu já sinto que eu... Eu vou ir de dois caras numa moto, por exemplo. Halloween é difícil, né? Mas pelo menos é feriado. Não é feriado não, doida. Papaporra. Oxe! Me fez comprar fantasia por coisa que nem tem feriado. Mas é divertido. Achei que você ia gostar. Papaporra. Você conheceu minha avó, né? Conheci, conheci. Pois ela morreu já tem 18 anos. Você tem quantos anos? 18. Ah... Mas eu acho que ela tava lá no dia que eu nasci. Tia! Boa! Tia Bete! Isso, segura assim. Essa daí é a sua tia de quinto grau composto. Olha a Kira segurando a bisavó dela. Que fofura! Ah, gente, não vai me dizer que ela também é algum parente louco meu que eu não... Ai... Ela é a sua próxima reencarnação na Terra. Ai... Ai, foi boa, né? Gente... O cérebro tem alguma conexão com as pernas? Sim, quando ela tá na terra, eu não sabia. Tá tudo bem, Kira? Desculpa, desculpa. Desculpa, passou. Gente, eu acho que a Kira tá engasgando, gente. Ela tá sem ar. Ai, meu Deus. Ah, não. Ela tá rindo. Ela tá rindo, gente. Nada a ver. Ai, sua tadinha. Meu tio morreu disso. Risada que não saía. Você é boa, né? Ai, 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 Kira. Ai! Kira, o que você tá fazendo, gente? Alguém chama o padre pra você avisar essa minha... Juro, juro. Ai. Ô, Kira, eu já vi você sorrindo. Por que você tá tampando a cara? Não entendi. Kira? Kira? Ai. Vocês entenderam, né? Nossa, Kira. Que grossa. Sem graça, né? Gente, eu não entendi nada. I'm getting ripped tonight. Or a baby pussy. I'm a daddy. Não, gente, pera. Vocês sabem que a gostosa morre primeiro, né? Morri. Ok, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim aqui lá fora tá cheia de zumbi. A gente nunca vai conseguir sair daqui. A boa que eu achei a senha do iPhone. Ah, eu queria perder o iPhone. Gente, aquela ali é a Júlia? A Júlia virou zumbi. Você não era vegetariana? O Luiz virou zumbi. Eu nem consegui ver a diferença. Não consegui ver a cara toda deformada. Não mudou, né? Não, passarão. Não, passarão. Tenho certeza que você não quer sentar. Não, obrigada. Eu tô de boa. É que é o terceiro dia que você almoça de pé. Pega um pouco da minha água. Eu tô sem sede, obrigada. Cara, a gente acabou de correr 10 quilômetros. Você quer que eu volto pra pegar água pra você? Obrigada, tia. Mano, o que você tá fazendo? Você é intolerante à lactose. Não sou, não. Eu tô estreando o copo que você perdeu. Tia, tá muito bom. Você não quer uma cama mesmo? Não, eu não quero incomodar. Eu assim, eu durmo todo dia assim lá em casa. Vem cá, você é tímida, né? Não, não. Eu nem ia te chamar, porque eu achei que você odiasse todo mundo. Vamos dar risada, né? Já que tiro ainda é crime. Eu tô brincando. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos embora. A Kira tá com uma dúvida, professora. Nem que ele vá nas Olimpíadas pelado e falar assim, só vou sair daqui, quando a Kira voltar comigo eu não vou. A gente voltou. Olha só, eu nunca vou gostar desse menino e é bom você saber disso. Eu sei, amiga, eu sei. Mas a gente é destinado pra estar junto. Eu não posso fazer nada. E ele nem foi tão tóxico igual você. Não, não foi. Tá, ele pegou 37 meninas da minha frente. A gente não vai voltar nunca mais. Uh, aí sim, amiga, é isso aí. É isso aí. Babá. Dessa vez vai ser diferente. A gente ouviu essa música junto no resto, com a Helena Letra. Amiga, sinceramente, vai tomar... Por que a mamãe chama Covida? Foi uma aposta que eu perdi. Mas ela também nasceu na época do Covid, né? Ainda era 2025, talvez. E por que o tio chama Style da temporada 3? Você faz pergunta demais. Vó, você tá tão linda. Eu até sonhei com você. Tem nada a ver com o bolo que eu fiz e falei pra você não comer, né? Ou síndrome de VTUBE mesmo? Quem que é VTUBE, vó? VTUBE? Oh, descanse. Será que ela desceu? Ah, descanse mais, VTUBE. Vem tomar seu remédio, vó. Vamos ver, vamos ver a vó. Gostosa. Vamos ver. E eu, e eu, e eu. Fedida. Sério? Fedida. Bom, turma, como vocês podem ver... Professora, o que é em polo de renda? Que pergunta é essa, Juliana? É que o nosso sistema de ensino, a gente não aprende o que é em polo de renda na escola. Porque sempre quando a gente cresce, a gente vai saber menos o que é em polo de renda. A gente vai ter que aprender do zero. E isso não vai ser bom pra nossa sociedade. Porque a gente vai saber se a gente tá sendo cobrado um valor justo ou não. A gente não sabe como funciona. A gente vai ser desligado politicamente. E a gente fica nem quer tirar o tio do que é em polo de renda. Não, não, não. Então por que você não ensina pra gente o que é em polo de renda? Porque assim, eu acho que a gente pode ser um futuro melhor. Ó, eu não vou explicar porque não é relacionada à matéria. A senhora também não sabe, né, professora? Não! Professora, licença. Essa questão. Keira nunca soube o que é imposto de renda. Ganha dois mil reais por mês. Seu aluguel vai subir pra mil e trezentos. Ela tem que fechar todas as contas do mês. Eu não entendi o que é pra fazer aqui. Nem eu. Chamei. Eu vi você colando. Ô, professor, eu desculpa. Não tava. Eu não. Não usa mais papel, tá? Faz a batida do pé. Papel ridículo. Gasta... Beleza, professora. Valeu. Você me arredondou pra seis? Você ficou com três. Ah. A política brasileira na pandemia eu não entendi. Nem eu. Finalmente descobri o que acontece na sala dos professores. E me arrependi. Obrigado. Essa música é um artefato histórico, né? Então, silêncio. A aula da mamacita vai cair? Vai. Ah. Deixa eu já separei a lentilha, o garra doente, o pé de cabra. Você sabe o que fazer? Isso não muda nada, né? Ah, você vai ver só, então. Gente, de quem esse rojão? É mesmo. Eu tava na Austrália, que o ano novo começa lá primeiro. Aí começou o ano novo seguindo com o avião. Junto com o ano novo, ainda conseguindo, comendo lentilha, com o pé de cabra rodando, com o garra doente na mão. Ai, quem é o doguinho? Quem é o doguinho? Cuidado com esse negócio. Foi você que fez essa porra? Eu nunca era... Nunca. Tu viu ela passando? Eu não vi. Eu não vi. E o trabalho vai ser em dupla, então se organizem. Professora, não pode ser de três? Não, não pode. Dupla de três não pode. Bora, Cacá? Bora, bora. Véi, não acredito não. O que que é? Nada, nada. Foi nada. Abuzel, joga os seus cabelos. Quê? Jogue os seus cabelos. Quê? Não tô a ouvir. Manda no WhatsApp. Quê? Manda no WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Quê? Eu só uso e-mail. Rapunzel? Gente, puta que pariu. Até meu camaleão, eu tô WhatsApp. Fia, você não pode tratar como Pfizer? Quem é coronavírus? Eu não entendo nenhum do seu ditado. Me explica como foi 2021. Foi uma época muito difícil. Terminou o casal a rodo. Já te picou o Neymar. O Zé, o que te sumiu da internet? Não, vó. Tipo, o que aconteceu na política? Ah, sei lá o que aconteceu. Ninguém liga. Vó, tá com desconto. O ingresso do Rock in Rio tá 10 mil reais. Vamos. Rendo, na minha época era só 500 reais. Caraca, vó, então você devia ir em todo Rock in Rio. Fia, eu não tinha 500 reais. Vovó, não tô dormindo. O que que é isso? É ASMR. É assim que eu dormia na minha época. Dá like e se inscreve. Vó? O João vai pra diretoria. Qual que é o verbo aqui? Ah, aqui tá no presente? Ele vai agora pra diretoria? Não. Ele vai daqui a pouco. Pelo amor de Deus, professora. Eu vou ou não vou pra diretoria. Para de brincar comigo. Como é só um exemplo? Quanto, porque eu uso meu nome. Ok, vamos pra outro exemplo, então. Julia tá mexendo no celular e com certeza eu consigo ver daqui. Não adianta ela esconder. Onde tá o verbo? Sozinha é sinônimo de paz. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem reclamar, a casa é minha, entendeu? Vai ter comida no quarto, pé sujo no sofá, vou lavar louça na hora que eu quiser, entendeu? Eu tô muito feliz. Levei comida pro quarto, deixei no chão. Três baratas. Do lado do meu travesseiro. Beber água aqui, ó. Mãozinha. Não gasto copo. Nem uso o sofá, que é pra não sujar. Chegou a visita, sento no chão. Será que vai chover? Minha sobra tá tudo no varal. Minha mãe, cara, veio minha mãe. Minhas roupas parecem uns panos de chão que eu não consigo nem lavar. Aí eu comecei a fazer o quê? Em vez de gastar roupa, gastar água, comecei a andar pelada em casa. Aí esqueci, desci pra pegar comida com o porteiro. Tô sendo despejada. São os tipos de pessoal em plataforma de streaming. Não sabe o que é plataforma de streaming? Eu também não sabia. Plataforma de streaming é prime vídeo. E esse filme marcou a nossa vida. Você tá prestando atenção? Hashtag filme da galera. A gente tá vendo série. Qual que é o nome desse filme? É Modern Love, bota aí. Esse cara bota um monte de opção daí. Como é que eu vou escolher também? Como é que eu vou escolher? Nossa, mano, o que esse ator fez mesmo? Ele fez um par de filmes. Esse filme ganhou Oscar? Ah, não. Esse aí é o trailer. O filme ainda vai lançar. Esse trailer ganhou Oscar? Meu Deus, mano. O que você achou do filme? Nossa, muito bom, mano. Então? Nossa, vai de braço aberto. Aí vem o Batman. Que? Aí eles ficam. After é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Você tem certeza que a gente viu o mesmo filme? Você ainda tá nessa? Dava tempo de ter assistido três filmes. Acho que eu vou ver a série do céu. Ah, meu Deus. Oi, ó. Aqui é a partir de 18, tá? Não, não. Ele tem 18. Senhora, ele claramente não tem 18 anos. Vocês vão ter que se retirar. Pô, sabe o que é que é isso que você tem? O quê? É preconceito com um anão. Senhora, não é possível, senhora. Meu filho não pode entrar, então. Porque só porque ele é anão, não pode entrar. Vocês vão ter que se retirar, senhora. Vem, chama com a segurança. Não, ok, tá certo, viu? Podem entrar. Foi, arrumei. Eu fiquei à vontade. Tem uma bebida. Televisão tá 2.500. Vou esperar a Black Friday. Já é mês que vem, né? Melhor esperar. Puta que pagou. Tá 10 mil reais a televisão, véi. Fudeu. Nossa, não é possível. Mano, tá 4.500 a TV. Essa Black Friday é perfeita. De 10 mil foi pra 4.000. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Peraí, cara. Você é idiota. O quê? Compra duas. Vai que aumenta o preço. Eu vou levar o máximo de mala que dá. São essas duas aqui de 30 quilos. Eu vou levar o máximo que dá. É só essa aqui de 20 quilos. Isso, o máximo que dá. É essa sacolinha de supermercado com os meus documentos. Prontinho. A bagagem extra ficou 599,90. Mas eu não tô levando nada. A senhora vai embarcar com a roupa do corpo? Aham. Ah, então. Então pra ir com a roupa do corpo já fica 599,90. Next. Hi. Can I get a coffee? What? A coffee? 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 Café? Cafeteria? Starbucks? Oh, my God. Giselle? Giselle? Coffee? Coffee? Oh, you mean coffee? Yes. Sorry, we're out. What do you mean the coffee's out? I just saw this guy with coffee. Yeah, he just finished feeding. Periga? Oh my God, I know what that means. Peraí, periga você sabe, né? Agora, coffee? Aham. Ok. Ok, tem duas doses de ok, Juninho. Duas doses de ok. Coco? 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 É coco? Coco? Peraí, quantos? 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 Muito bom, muito bom. Quatro, quatro, quatro. Beleza, então é tudo, né? Thank you. Ah, calma aí. Quase você esqueceu a chave do carro zero. Tem que ser com Z, pesar tempo de fazer a tarefa na escola. Bota iPhone, eu já vi um monte de gente ganhar prêmio que tem o nome igual da marca. Bota iPhone. Por que você não põe o nome normal? É bem melhor, tipo, João. Meu, pala na sua mão. Ah, não. Ai, precisa mesmo de nome? Deixa ele escolher quando cresce, negócio de botar nome. Ariel, é um pronome neutro. Julia Kardashian. Julia Eilish. Julia Werneck. Ah, o sobrenome não escolhe. Tá, princesa, princesa, é bom. Não é uma pessoa? Ah, mas ela é como um filho pra mim. Eu comprei fralda, velho. Mano, não, calma aí, calma aí. Ô, garçom, você vê pra mim aqui um... Ai, amigo, desculpa a teiada na cara, viu? Olha só, você não ousa... Ai, desculpa, cara. Eu esqueço que eu não posso usar o indicador. Quantos anos o nenê tem? Assim? Você tem um ano? Ai, porra. Aí, ó, matei a criança. Pra matizar aqui, ó. Ok, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, Magoia, vai tomar no cu. Ah, esse dedo dá pra usar, né? Acho que... Ah, não. Tá de sacanagem. Por favor. Vai, vamos trabalhar. Acabou todos os casais já. Foi chamando de Camila Cabeia agora. Salva só o finalzinho dezembro. Faz uma coisa... Estudo eu? Não. Você quer ir num psicólogo? Num coach? Eu te levo? Mas que boa é essa. Tá, eu vou. Sério? Não. Beleza, agora são duas horas. Eu jogo até duas e meia e aí eu estudo. Já são sete da noite? Mas eu tô jogando, tem trinta minutos. Filha, a janta tá pronta, vem. Sim, atualização nova. Mãe, peraí, já tô indo. Dez minutinhos pra eu ver a atualização nova. Hum, acho que é melhor eu ir jantar. Ei, o que é isso? Cadê meu sofá? Meu Deus, que sofá? Eu moro aqui, tem dois anos. Você tá namorando na minha casa? Não, você tá fazendo assim? Meu Deus, que ano que a gente tá? Eu tenho que procurar minha família. O que é isso? É... Chegou o novo personagem no jogo que eu gosto. É a gente infect? Uhum. Na nossa casa tem o Wi-Fi? Minha? Tem. Tá, eu vou jogar dez minutinhos e aí eu vou procurar minha família. Então, como eu ia dizendo... Eita. Licença. Faz tempo que você saiu, né? Faz uns trinta minutos. Ficou valendo horas isso. Vamos esperar a colega sentar então, né? Ai, amiga, que a gente vai esperar. Ok, então, como eu ia dizendo, os planaltos, eles... Sim? Eu esqueci de levar a minha garrafa, posso voltar lá? Então, nós trouxemos essa comida brasileira para você saber, que é chamada pão de queijo. Oh, uau, uau. Nós sabemos que é muito novo para você, certo? Então... Oh, é muito bom. É tão diferente, né? O que é que chama de novo? Pão de queijo. Sim. Uau, você disse isso perfeito. Eu não sei, eu acho que eu já tenho brasileiro. Não é como eu disse antes de outras entrevistas. Tem a técnica, aquela que você não sabe, você pula para não perder tempo, né? Eu fui pulando, pulando, pulando. Pulei umas 90 questões. E como foi a redação? Ah, então, é que eu já não sou muito boa nessas coisas que a gente aprende escrevendo, sabe? Tem copiada a lousa. Mas todas as matérias precisam copiar da lousa. Ah, não, mas tem educação física, né? Mas não cai educação física no Enem. Então, por isso que eu fui mal na prova. O que você levou de lanche? Ai, eu levei churrasquinho de gato, né? Um pastel, um caldinho de cana. Levei fruta também, que eu sabia que eu ia precisar. Chocolate, né? Caraca. E você foi bem na prova? Ah, não. A prova não deu tempo de fazer, que eu fiquei comendo. Acabou que nem fiz. Mas, sabe, valeu a experiência. Quando eu saí da prova, eu percebi, sabe? Curte e comenta esse vídeo. Porque eu não tenho futuro ou outra coisa. A gente vai poder comer. Meu Deus, sim. Fazer o que a gente quiser. Preparar um pouco de madrugada. E pra festa, a gente... É a nossa vida, hein? Sim, sim, total. Sabe, bebendo logo a noite. Ai, eu tô tão ansiosa, tô muito ansiosa. Cara, amiga. De segunda, a gente come arroz com ovo, né? Uhum. De terça, a gente come o resto do arroz e o resto do ovo. É. De quarta, ela... Geralmente, ela prepara o arroz, aí ela queima tudo. É verdade. É verdade. A gente come só o ovo. De quinta, a gente pede iFood, né? De sexta, a gente não sai, que não tem dinheiro gastou com iFood. Amiga, não é tão ruim assim. Hoje é sábado, eu vou preparar um miojo. Você sabe que hoje eu queimo menos. Mãe, o chefe quer que eu vou de sábado. Fala que você não deixa. Peraí, fala com a minha mãe, fala com a minha mãe. Meu marido me traiu. E a gente tem um filho pra cuidar. Acho que eu vou pintar o cabelo que passa. Bom, senhor juiz, acho que ficou claro que ele é talarico. Vamos ter que raspar a canela dele. O que você quer pro seu futuro? Dinheiro. Tá, e o que você vai fazer pra conquistar isso? Entrar na faculdade, casar com a Kylie Jenner, tem o filho da Kylie Jenner. O que você tem feito pra se preparar pro curso escolhido? Estudar, estuda, eu... Ah, o... nada. Por que você acha que essa é a faculdade certa pra você? É perto de casa, né? Bom dia. Bom dia. Tem chá de cu e bala de bosta. Meu Deus, mas que falta de educação. Eu tô sendo realista, senhor. O chá tem gosto de cu e a bala. Deixa eu adivinhar. Tem gosto de bosta. Leitice ententa, mas o meu TikTok é Kira Riff. Quem puder me seguir. Quem não puder, eu vou pegar o celular que está no modo avião e jogar pela janela, né? Que você está no modo avião, ele voa. Vamos testar? Gente, é normal esse tremor, ok? Nossa, ainda bem. Então, vamos rezar um pai nosso. Moça, como assim rezar um pai nosso, moça? Vamos rezar, Deus vai ouvir. Ai, eu gosto porque a gente está bem perto do céu, né? Ai, eu adoro nossa profissão. Olha ali, passando na janela, descansa em paz. É um Direction que morreu, né? Só porque eu era Directioner, essa pedra nem tem gra... Ai, meu Deus, o Bec não pegou ela! Filha da puta, mano, não. Ela vai voltar, ela vai voltar. Ah! Eu tô nocheida! Ai, ai, ai. Ah, não, peraí, Marcia. É um chinelo barato desse. Da promoção. Então tá, então tá. Quer ver morrer agora? Quer ver morrer agora? Oh, não! Ah, não, Marcia. Você é quecida, vagabundo, compre um, leve dez. O máximo que dá pra fazer com isso é usar o tubo pra tirar a teia de aranha, né? Porque matar alguma coisa não vai. Que coisa cara? Que coisa cara? Me deu o celular. Vou comer o celular. Vamos ver. Marcia. Falsificado, Marcia? O meu cliente tem razão. O meu também tem razão. Mas eu falei primeiro. Ai, Neto. Tá na lei. Quem fala primeiro ganha. Você tá demitida. Vou contar pra sua mãe que você não tá deixando eu trabalhar. Ah, não. Tá recontratada. Você me traiu. Quando eu beijei ele, eu tava de figas. Não tava valendo. Ai, porque você não disse antes. Kit cronograma capilar do sonho. Não vex. HNR da Embeleze. Hidratação, nutrição, reconstrução. Não tem a necessidade do seu cabelo. Meu cabelo tá necessitado de um pouco de ar. Acho que eu vou de hidratação. Alguém tá mexendo os meus cremes. Ah! Tira, eu vou contar até três. Você bota esse creme onde você achou. Gente, vocês não sabem o que esse infeliz pensou. Ah, é que você não viu ela correndo hoje de manhã. Eu falei, minha filha, não dá. Se a sua perna não parar, eu paro. Gente, eu acho que eu ganhei. Galinha em pó. Quê? Ai, mas tem certeza. Eu tenho certeza. Ai, gente, que vergonha. Mandar o pessoal ter que digerir isso. Cérebro, manda ela parar de comer. Que humilhação. Ai, tá. Eu não devia ter comido esse meu de três horas da manhã. Aproveita e já manda ela voltar pra dieta. Porque da próxima vez eu vou parar mesmo. Eu tô sedentária, né? Voltar pra dieta. Cérebro, você deixou ela triste. Se ela estiver triste, eu não consigo trabalhar. Ai, ela também não consigo trabalhar assim, não. Ai, filha. Vontade de chocolate que me deu. O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau dessa daí. Piada, tacar o tamanco na minha cara, porra. Lógico que eu ganho. Ai, que susto. Mano, você sabe que eu grito? Por que você fez isso? Gente, alguém compra a passagem dela pro Japão? Acho que logo ela chega lá. Ai, queira, queira, só eu, queira. Eu só falei, bu. Meu Deus, que susto. Pra que fazer isso? Ai, vó, desculpa. Eu não sabia que era você que ia sair. Vó? Ai, meu Deus, eu matei minha vó. Eu matei minha vó. Vó, que susto. Que brincadeira. Você não sabe nem mais brincar esse dia. Não me assusta mais, senão eu morro de verdade. Pá! Ô, Chiquira. Quê? Você viu que o Minecraft não vai mais existir? Não me assusta desse jeito, não. Você pode ser tudo o que quiser, mas você tem psicológico pra isso? A Barbie comilona é a nova moda entre as crianças. No rodízio, nós temos que dar prejuízo. Olá, eu sou a Barbie desempregada. Olá, eu sou a Barbie rabugenta. Não ouse falar comigo de manhã. Teste. Bom dia, Barbie. Vai se fud... Ai, o Christopher tá vendendo pedra agora. É? Só não é de gelo. O papai e a mamãe se foram. Nós somos apenas duas irmãs no interior do Brasil. A gente vai ter que virar duplo sertaneiro. Não pode se casar com um homem que acabou de conhecer, Ana. Ele é um velho, muito rico e eu me apaixonei. Ué, cadê o Alácio? Segura aqui, Ana. Uma poça do caralho escorreguei. Quase quebrei o cocos. Olá, crianças. A senha de hoje é pelo QR Code. Não tem QR Code? Então não vai entrar. Tinha que ter baixado o aplicativo do Castelo. Carinho, que som é esse? Esse é o Minecraft. Porteiro, o Castelo tá mesmo em 2022. A nova parceria icônica de Oreo é com o Castelo. Hashtag Oreo volta Castelo. Sim, e Porteiro, segue todas as redes sociais de Oreo pra você não perder nada. Tem muita coisa vindo por aí. Inclusive, esse aqui é o meu marido, já te apresentei. E aí? Até a Biba tem boy e eu não. Celular na sala, Kira? Ô, professora, não. Eu tô gravando aqui, mas é de recordação. Porque um dia a gente acaba a escola, né? Um dia a gente morre e aí eu quero lembrar desses momentos. Pelo amor de Deus. É, tem coisa aqui que no caso eu não quero lembrar não. Vou até apagar. Amiga, roda de novo, amiga. Roda pro meu story, roda. Eu não, de novo. Não vai ficar natural. Roda da porra. Ô, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô vomitando. O quê? Eu tô gravando pra gente lembrar depois, vai. Você nunca mais vai... Amiga, eu tô brigando aqui com meu namorado. É recordação, amiga, eu acho. Não vou postar. Galera, vamos tirar uma foto. Quem são vocês? Eu apaguei dois vídeos e ainda tá dando memória insuficiente. Ai, deve ser por causa dos outros oito mil. Ainda é duas da manhã. O que que meus netos tão fazendo pra mim duas da manhã? Essa menina tá educando eles mal. Para de ser gay, vô. Para com essas coisas. Que susto de novo. É, mas você não vai sair se você não levar. Todo mundo é vacinado, vô. Não me importa. E se tiver alguma coisa, também eu quero que você pegue outras coisas. E várias coisas. Você não sabe as doenças, né, vô? Eu fiz EAD. É, todo mundo saiu e deixou a vó sozinha em casa. Mó paz. Vô, porque tá dando uma festa. Vô, eu ralei o joelho. É só pingar óleo de coco, fia. Óleo de coco resolve tudo. Eu lembro como se fosse ontem. A vó e as amigas da vó, tudo fantasiada de Jade Picou no carnaval. Descendo a raba no chão. Você me respeita que eu vivi na época da Anitta. E você quer falar com os artistas de hoje que é bom e você nem sabe o que é a Anitta. Você vai assim na festa? Esse shorts não tá muito longo, não? Foi um tempo sofrido, minha época. Só podia sair de máscara, tampada a cara. E eu sempre esqueci a máscara. Toma, fia. Bebe essa água aqui que é benzida. Boa, isso é cachaça. É benzida. Gente, vamos tirar uma foto, vai. Junta aí. Ah não, Juliana. Você achou que eu não ia notar isso aqui? Juliana, você tá assim na foto, fazendo 22. Esses são os dois dedinhos da paz. Ah, esse aqui agora é paz. A paz é um só, né? Os dois a gente já sabe o que é. Mas eu acho bom que a gente tocou nesse assunto. Aí a gente foi num restaurante japonês porque eu queria comer polvo. E aí ele pediu... Ah, e agora eu entendi tudo. O polvo é primo da Lula, né? Você queria entrar nesse tempo. Ah, sei lá, morre lá, fazendo manifestação política no casamento. A Juliana? Lógico, aquele vestido vermelho dela só tem ela de vermelho. Por que será? Eu acho que ela não tava pensando nisso, viu? Não pensou? Olha a unha dela. Até a unha! Ai, amiga, não te falou mais nada. Com licença, esse seu vestido é por causa da poluição em São Paulo? Não. Não? Nossa, mas ainda bem que a gente entrou nesse assunto, né? Então... Ô, tem que ficar perto da vó, senão o Bruno Bert vai te pegar, hein? Não vou, Bruno Bert, não. É? Nunca perder a graça. É sobre isso, sabe? É sobre isso. O que foi, vó, que você tá estressada de novo? Eu não consigo mexer nesse iPhone 77? Relaxa, vó, eu te ajudo. Dá aí pra mim. Não. O que foi? Eu zoava que eu pedi ajuda pros netos na minha época. Eu não posso. Não posso. Eu vou conseguir. Alô? Você trabalha com roupa? Então você trabalha pelada? Ô, vó, você tá passando trote de novo. Você sabe que é crime. Ninguém mais faz isso, pelo amor de Deus. Ou. Ei, ei. Ou. Oi? Você não veio fazer a prova? Vim, vim. Então tira esse fone que você vai bater esse carro comigo. O que você tá ouvindo? É, Reço. É o nome da música? Não, Reço é o aplicativo. Ai, qual é o nome da música e da banda? Eu não vou falar, tá bom? Eu não vou falar. A música é minha, entendeu? Não gosto das pessoas ouvindo minhas músicas. Meu Deus, onde você tá indo? Tô lá, banho. De novo? Onde você vai? Lavar louça. Eu não quero nem saber onde você tá levando isso. Pra igreja. Puta. Pra esse vídeo eu abri o aplicativo Reço. Na Reço você tem o Daily Mix, que é basicamente a página principal que eu consigo fazendo assim, ó. E vai encontrando música nova. Ai, é tipo um forno do TikTok de música. É perfeito. I'm begging. Também que eu sou tiktoker e não cantor. Testa o Reço e me fala. Eu fiquei muito triste. Eu acabei ontem a série, aquela lá, Get Your Owned Finger Window. Ai, eu adoro. E a segunda temporada sai amanhã, né? Amanhã? É, você não viu? Vai ter que funcionar de novo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ô, me dá um pedaço. Ih, Kira, acabou. Você comeu a barra inteira. Ah, eu tava com fome, sabia que você ia querer. Nossa, Mariana, eu falei pra você guardar pra mim. Ainda tem. Ô, Kira, me dá um pedaço. Ai, eu amo louver essa carta de queratina. Eu queria, assim, poder usar pra sempre, sério. Mas tem o shampoo e o condicionador também. Por que você não usa? Olha aqui, eu tenho. Toma. É muito bom a reconstrução. Os dois juntos. Tá aqui a prova, professora. Ô, turma, vamos só prestar atenção, tá? Que tem pergunta atrás. Tem gente entregando sem responder tudo. Chega mais. Não pule esse anúncio. Não pule esse anúncio. Pule. Lembre agora o meu curso. Hoje eu vim te oferecer o meu curso sobre como fazer curso. Compre já o meu livro sobre como escrever lindas. Então você é uma dessas pessoas que ainda acha que é abdômen. Correr uma hora por dia não vai te fazer perder peso. Suck my dick. You've heard that before, but you don't know what it means. Download the app. I'm gonna have food. Licença. Vocês pediram o café quente, né? Isso mesmo. Tá bom. Fiquem à vontade. Vocês pediram a minha salada? Foi. Aqui, viu? A gente só não lavou porque não precisa mais. Obrigada. Eu não tenho mais vírus. Tira a salada, por favor. Obrigada, gente. Voltem sempre. Bom apetite. Para com isso, Jack. Nossa, a floresta é assustadora mesmo. Quantas pessoas você disse que morreu aqui? 392? Bom, eu sei que são apenas lendas. Porque que assassino ia querer ir numa floresta escura e abandonada pra procurar vítima? A atmosfera não deixa de ser um pouco pesada. Eu ouvi um barulho. Jack, você ouviu isso? Eu não ouvi nada. Foi você que fez alguma coisa? Claro que não. Jack, não tem graça. Espera. Eu tô ouvindo alguma coisa ali, Jack. Você... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, não. Jack, não. Esse não é o mapa. Por aqui, me jovem. E aí, galera do canal. No vídeo de hoje, eu vou quebrar um espelho. E a gente vai acompanhar o que vai acontecer nesses sete anos de ano. É o seguinte. A gente sequestrou o seu chinelo. Eu quero 10 mil reais agora. Não, a gente vai virar ele. Sua mãe vai morrer. Tá entendendo? No Brasil, hoje, tivemos 130 casos de pessoas que faleceram ao ingerir manga com neve. Ai, eu acordei mijado de novo. Ai, eu já falei pra você parar de ser malabarista. Ficar lá cuspindo fogo, botando fogo nas coisas. Eu trabalho. Eu amo o que eu faço. Você sabe. Ai, você sabe que quem mexe com fogo vai xinac... Que isso? A gatinha sabe os passinhos antigos. Meu Deus, senhora. Desculpa. Eu não sabia que você era... Tanto jovem, as minhas articulações estão funcionando com uma beleza. Vem cá, meu número. Você tem uma carinha familiar. De quem que você é filho? Normal. É que meu pai é famoso. Ele tá ali. O Isaac do Vine, sabe? Vó, eu odeio ir pra escola. Júlia, eu queria muito ter vivido na sua época. Só ter aula não é AD. Retira o que disse. Mãe, eu tô com medo da vó. Eu construí uma cidade inteira do zero no meu tempo da pandemia. É eu e a Amanda. Como assim, vó? Tipo, desenho de arquitetura? Eu posso ver? Eu ainda devo ter meu mapa do Minecraft, se quiser ver. Depois dos alienígenas pequenas, eu tive que recolonizar o planeta com o Tom Roland. É verdade. Não escuta tua vó, não que ela aumenta a história. Não tô aumentando, não. É verdade. Mano, me desculpa, velho. Não consegui mesmo ir no churrasco dessa vez. Mas, ó, no próximo eu tô aí, hein? No próximo, amor. Então, a gente não quer que você venha, não. Como assim? Cara, é que tudo que você pede acontece ao contrário. Lembra em 2019, Nuno Nuno? O que que tem em 2019? Você pediu assim, ah, em 2020 eu quero viajar muito. E aí, em fevereiro, começou uma pandemia global, né? Ah, mas isso aí é coincidência. E no seu aniversário, que você falou, ah, eu quero que os pilares da minha vida sejam muito fortes. Cara, foi só um pedido. A sua casa desabou logo em seguida. Quer saber? Acho que eu tive uma ideia. E turma, a segunda lei... Kira, onde você vai? Ué, tô indo no banheiro, eu tenho que pedir pra ir no banheiro. A gente não vive num país livre. Cara, a gente pode estar vivendo numa simulação. Tipo assim, nada disso é real. Então, foda-se. Eu odeio os seres humanos. Tipo assim, eu acho que eu nunca vou me encaixar. Nunca vou achar alguém que pense igual eu. O que que eu vou fazer naquela festa? Vou ficar lá, andando e vendo pessoas? Eu prefiro ficar sozinha. Ah, o Ricardo vai. Ai, então eu acho que eu vou. Kira, vem cá. Ai, que louco. Eu não sei o que fazer. Mata, mata. Me mata. Mata o ovo. Mas cadê o ovo? Ô, mãe. Ô, tia, você tá aí, hein? Ô, Juni. Moço da MET. Você tá aí. Sim, uma pizza média. Obrigada. Entra. Moço, pode entrar. Tá aqui, ó. Tá aqui, é barato. Pra você matar. Kira, socorro. O que que é isso? Largo chinelo. É uma periplaneta americana. Olha o tamanho dela. Que linda. Ela deve comer muito. Amor, com muita sujeira. Essa de sujeirinha no dente. Ela deve ser delicial. Olha o tamanho. Eca. Que linda. Vamos tentar pegar? Eu te odeio. Ai, meu Deus. Aproveita a estadia, viu? O aluguel vem dia 10. É o bicho mais mortal da minha. Chegou o meu bicho. Por que comigo, não? Ai, tá se mexendo, tá se mexendo. Ai, meu Deus, subiu. Não. Não. Kira. Kira, rápido. É barata. Olha ali. Matei. Tá pega. E aí, que nós almoçamos? Você não tem alma, não? Nossa, velho. Que calor. Vou tomar um banho. Agora sim, tô... Ó, pernilongo. Morreu no meu braço. Tomar banho pra tirar esse bicho daqui. Vamos na academia? Bora, bora. Só vou tomar um banho antes, tá? Mas você vai suar lá. Ah, não tem problema. Eu tomo outro depois. São nove horas, mano. Eu tinha que estar lá às oito. Nossa, eu tenho que tomar banho muito rápido. Ah, mano. Tenho que tomar outro banho pra tirar isso aqui agora. Mãe, eu tô apaixonada. Aham. Pelo Centro Universitário Fã. Aham. Desde que eu vi os vídeos e as fotos, eu não consigo parar de me imaginar lá dentro, nos estúdios deles. Fazendo faculdade de cinema. E eu sei o que você vai dizer. Mas em medicina, sim, lá tem um hospital simulado, entendeu? Lá tem tudo. Mas eu não me imagino dentro de um hospital. Deu pra entender? Eu não gosto de sangue, você sabe? Eu não gostei de sangue. E eu sei o que você vai dizer. Filha, eu deixo você fazer o seu curso de cinema, tá bom? Fica tranquila, fica em paz. Do jeito que você falou, eu tenho certeza que seu futuro vai ser extraordinário. Você tem esse amor. E se o Centro Universitário Fã tem tudo isso que vai te levar ao estúdio. Estrelato? Eu acredito em você. Então, eu vou pra fã. Sim, você vai pra fã. Mas antes você vai lavar a louça. Nove, dez... Pode vir, pode vir! Mano, o que que é isso? É o caminhão com as conchas que eu peguei na praia. Pode trazer! Por que que você guarda tanta concha de praia? Eu também não sei. Gente, que pedra linda que eu achei no chão. Vou guardar. Nossa, a senhora vai usar a sacola da Zara? Sim, eu acabei de comprar essa roupa, eu vou usar a sacola. Ó, tá aqui o meu número. Se a senhora for jogar fora, manda no meu internet. Tá, tá. Eu reciclo. Embaixo da minha cama. Vai jogar fora a embalagem do creme só porque ele acabou? Nossa, dá pra mim que eu guardo lá em casa. Vai que precisa. Porque eu guardo tudo, né? Vai que precisa. Isso é amostra de perfume do shopping? Roberta, joga essa embalagem fora pra mim. Vai que precisa. Eita porra, quem que é você? Agora não. Dá pra mim. Acabei de jogar o copo do Starbucks no lixo, mãe. Imagina, chegou um alien agora e eu sou o primeiro ser humano a conversar com um na vida da Terra? Saudações, terraque, o terraque, a terraque. Quem é você? Eu sou um alien. Nem. Sim, você é muito importante para o planeta Terra. Eu tinha que vir te encontrar. Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Você é muito especial. É sério? Não, meu ex errou a rota. Você sabe como é que vai para as pirâmides do Egito? Vou ficar devendo. Ah, não, de boa. Eu pensei que você ia se assustar comigo, levar um susto, sei lá. Por quê? Ah, sei lá. O pessoal de Vagia ficou louco na época. Ligava para os amigos, ninguém acreditava. Uma loucura. Cara, é que você é um alien muito humano. Acho que para dar medo, tem que suar extraterrestre. E aí, Kira? Treco estranho. Você colocou feijão por baixo do arroz? Ah, meu Deus. Que tipo de alien é você? Ju, você não vai acreditar. Amiga, fecha a janela para eu me trocar. Amiga, a gente está no décimo andar. Ninguém vai te ver. Ai, é que se passar alguém de helicóptero e ver eu me trocando. Será que alguém colocou uma câmera escondida no banheiro? Só para postar um vídeo de eu fazendo cocô? Eu fiquei com ele na casa do Pedrinho. Meu Deus. Amiga, fala baixo. Vai que minha mãe escuta. Sua mãe está trabalhando. Ela nem está aqui. Ai, mas vai que ela botou câmera na casa para ouvir nós conversando? Se tiver câmera ali, eu sei. Será que tem um hacker me vigiando? Gente, minha vida acabou. Hi. É, eu não falo inglês. Ai, graças a Deus. Que susto. Eu também não falo inglês, não. Você também não. Não, você tem que ver quando chega um gringo aqui. Uma vez chegou um em 2014. Menina, foi um regaço para descobrir o que é esse homem que diz. Você trabalha aqui, tipo, nos Estados Unidos. Não, eu trabalho em Orlando. Orlando é tipo um novo Acre, que a gente chama. É duas horas a menos. Só tem brasileiro. Ninguém sabe se faz parte do Brasil ou não. Tá, então me vê um café brasileiro bem gostoso. Tá, um café brasileiro. Ficou 20 dólares, tá? Em reais, fica 100 reais. Você pode colocar a gorjeta aí, por favor. Não, não. No Brasil a gente não dá gorjeta, não. Você está no Brasil, por acaso? Aqui em Estados Unidos, porra, pode dar essa gorjeta aí? Fogada ainda. E no país dos outros, ó. Ave Maria, eu fui arrombada em dólar. Vocês passarão um mês sem celular. Eita, eu não quero. Não é questão de querer, vocês têm que fazer. O quê? Não, gente. Sempre tem. Este programa é diferente do outro. A outra opção, assim, ah, tá... Ou morrer. Eu prefiro morrer. Tivemos que modificar o teste. Você prefere ficar sem WhatsApp ou sem Instagram? Ah, agora sim. Vocês estão me botando pra pensar agora. Puta que pariu. Eu não sei. Alguém mata ela de verdade. Por favor. Caraca. Putine, rápido. Me passa o dever de matemática. Você atrasou de novo. Eu sei, eu tenho que ir pro clube de teatro ainda. Caraca. Oi, diretora. Oi, bom dia. Adorei o crop. Obrigada. O meu eu não lavo tem duas semanas. Por isso que eu fiz um coque até. É, o meu eu não lavo já tem três meses. Tá muito frio, né? Dá pra lavar a cabela? Sim, não dá. Amiga, não. Você tá errada. Eu não tô, não. Você é que não sabe fazer nada. Eu que não sei. Tá, amiga. Eu não sei nem por que eu te convidei. A gente tá brigando. Ah, não. Eu comecei uma briga. Não dá pra gente brigar. Ela sabe demais. Ela tem minha senha do Globoplay. Como é que eu vou pegar isso de volta agora? Ok, se a gente parar de se falar, eu ainda vou ter um, dois, zero, zero amigo. Será que a gente ainda vai maratonar Vicky e a Musa juntas no Globoplay? E pensar que em 15 anos de amizade nós não tem uma foto boa. Quer dizer, é a primeira série musical do Globoplay. A gente tem que ver juntas. O que será que ela tá pensando? O João Guilherme tá lá. A série é tão incrível. Cheia de arte, música. Certeza que tá bolando um plano contra mim. Ok, se eu só tivesse um paraquedas, o avião tá caindo com o João Gui, Nicolas Prates e Cecília Chancês. Quem eu salvaria? Ela me odeia! Bora assistir Vicky e a Musa? Bora! O que que nós tava falando antes mesmo? Não sei. Mas eu quero a minha senha do Globoplay de volta. Por precaução. Olha, ela parece brega. Eu roubo as luzes dela. O cabelo muito preto. Você é muito preto. Sua preta. Robô, a cabeça fica. Nossa, mas que isso é essa? Ela é super impulsiva, suracista. Por que você não faz bullying comigo? Você é bonita agora. Porque eu não sou assim. Ô filha, vem cá. Pra que que serve isso, meu amor? Esse serve pra tacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Não, meu amor, vem cá. E pra que que serve esse daqui? Esse serve pra você me avisar que tá na hora de fazer a tarefa. Não, mas pra que mais? Pra segurar a calça. Ah, também serve pra tacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Calma aí. Ó, e esse daqui, hein? E esse daqui é pra quê? Ah, esse serve pra brincar. E também pra africiar o pai no sofá quando ele chega tarde de quarta-feira. Ô, João Carlos, eu sou muito agressiva. E agora? Bom dia. Vamos pra balada. São sete da manhã. E daí a gente tem vontade própria, a gente tá morando juntas. Sério, a gente tá de verdade morando juntas. Tem noção? É, noção não tenho muita não, né? Pra eu ter escolhido vir morar com você. É, o que que nós fez? Peraí, a gente tem vontade própria mesmo. Isso é gente. Amiga, eu amei a nossa sala. Acho que é uma boa hora pra eu te dizer que a gente foi expulsa do prédio. A gente foi o quê? Eu falei que não era uma boa ideia trazer essa lhama. Não, não foi a lhama. É que três horas da manhã eu entrei na casa da vizinha achando que era nossa, explodir o microondas dela e depois entupir a privada. Comi as cinco barras de chocolate dela e deixei um restinho na geladeira. Amiga, que absurdo. Quem guarda chocolate na geladeira? Já aproveita e lava essa louça, hein? Já aproveita que você entrou no seu quarto e arruma ele. Já aproveita pra recolher o cocô do cachorro. Já aproveita pra lavar esse quintal, hein? Já aproveita e descobri a cura do covid, hein? Nossa! Eu não sei nem como é que você conseguiu fazer isso. Braca! Foi muito diferente do que eu pensava. E tá um corte bem cortado mesmo, né? Cortado? Tá bem cortado. Esse tom, eu acho que ele nem existe, né? Você inventou esse tom. Eu super usaria esse cabelo pra ir, tipo, no esgoto. Num lugar que tem bastante gente, eu realmente... Eu iria botar uma touca, né? Pra não impressionar todo mundo. Senão vai virar um caos. Todo mundo vai querer tirar foto pra saber. Como é que eu fiz isso? Tá uma boa. Ó, tem gente ali, Kira. Eu tô vendo. Tem gente ali. Acerta, acerta. Cuidado, às vezes, vem um caminhão do nada, tá? No centro da cidade é cheio de caminhão. Alombada, alombada. Tá vendo aquele avião que passou ali? Avião? Você tem que dar espaço. Vai que ele pousa inesperadamente no meio da pista. Deixa o ônibus passar. Oxe, mas que ônibus? Aqui, do meu aplicativo, ó. Tá a 30 quilômetros daqui o ônibus. Há espaço que ele vai passar. Senhor, só fica falando o óbvio. Assim, você me atrapalha mais do que ajuda. Não vou mais falar, não. Obrigada. Ali na frente é um pari, ó. Tem que parar. Caramba, como essa moça é miudinha e o prato que ela tá levando parece uma pirâmide do Egito. Quem que é o monstro mitológico? Vai comer toda essa comida? Ih, o prato é dela. Gente, olha essa moça sarada, roupa fitness, indo pra academia segunda, merdiço, que é foco, parabéns, indo direto pro McDonald's. Meu Deus, o tamanho da fila pra concorrer ao carro do shopping, dá vontade de gritar. Gente, armado. Em 10 anos, nunca vi ninguém ganhar. Oi, onde fica a cafeteria? Nesse shopping só tem essa que tá bem atrás de você. Ah, tá. E aquela loja Outfitters? Tá aqui, bem do nosso lado. Ah, sim. E onde fica o elevador? A sua direita. A praça de alimentação B é onde, você sabe? Eu tô com cara de mapa. Que isso, gente. Ai, desculpa. Pensei em vovada. Pensei em vovada. Desculpa. Não vou falar com o teu gerente, que absurdo é esse. Do nada. Não, olha, tem uma coisa no segundo piso que você vai amar. Te fala o endereço certinho. Ah, me fala aí, então. Tem uma ótica. Menina, uns óculos de gra... Oi, moça, travou? Tá pensando aí? Ah, é a praça. É no terceiro piso. Obrigada, hein, Ben. Obrigada. Acaba de fazer um triplo carpado de fake com shake. Basicamente, quando o skate sobe, ele prepara um shake do Bob's. Logo mais, ele desce no skate e cai perfeitamente. Isso daí é um Nine Club 3. Tirou 3. Meu Deus! Ele acaba de reproduzir um triplo quadro por carpado de flip com fake, com estereotipado, que ele sobe como somente quadro, depois ele desce e depois ele vira 360. Isso daí é Nine Club. Tirou 5. Tirou 5. Ele acabou de fazer um flip. O que mais? Não tem mais? É só isso? Não, é um flip. Ele fez um flip. E temos aí Nine Club! Hoje eu vim fazer um Gary Remy. Eu vou sair com todos os meus amigos. O nome dela é Amanda. Muito de frio. Vou só é igual um bode. Muito heterotope, né? Muito, muito, né? Nos cinemas, acho que... Muito pouco. Muito a Comarine. Por que que eu tô vestindo isso? Eu tô atrasada. Eu não tenho roupa. Eu devia ter pensado na roupa antes. Eu sabia. Mas quer deixar de última hora? Agora eu tô com o Google e vou pelada. Não. A gente acabou cancelando. E ela vai vir aqui em casa pra gente ver filme. Porque nenhum de nós duas sabe se vestir. Ou me ajuda a fazer o Enem? Eu tô ocupada do que que você tá falando. Eu tô fazendo o Enem lá no quarto. Mas eu não sei nenhuma resposta. Como assim? Tá muito difícil. Tá, qual foi a pergunta? Eles perguntaram quantos aspiradores de pó tem aqui. Você sabe que isso daí é só inscrição, né? Fudeu. O uniforme da banda vai ser legging e blusa preta. Nossa, a banda vai competir com rebeldes, com habiliais. Gente, escreve uma letra. Vai ver o que vocês acham. Deixa eu ver. Kira, essa música já existe? Como assim existe? Eu escrevi agora. Gente, escrevi uma super profunda. Vai ver o que vocês acham. Kira, isso daqui é uma música dos Beatles, só que em português. Nossa, mas que saco. Vocês conhecem tudo também. A gente quer saber se a gente pode apresentar no intervalo. A gente vai apresentar de um palco, cinco caixas de som, iluminação e DJ. Pra amanhã. Ela largou mão de 18 milhões. E você viu que ela só tinha 2% da empresa. Você tá falando da Larissa Manoel? Ah, lá estamos. Você gosta dos filminhos dela? De 18 milhões. Se isso fosse só 2% do que ela tinha na empresa, significaria que ela teria 900 milhões de real. Mas não tem como, porque é muito dinheiro. Gente, ô Kira, peraí, vem cá. Como é que você sabe isso? Eu aprendi no YouTube. Ai, sei lá. Até agora eu não entendi o que aconteceu naquele submarino. Implodiu. O que que é, Kira? Ele implodiu. Na verdade, a pressão externa era muito maior que a interna. Então aí, eles deram assim, ó. Ai, foi mentira. Mas tudo bem, porque eles nem sentiram nada. Foi muito rápido. Não dava pra sentir a pressão. Você tem certeza que essa menina tem 9 anos? Ô, Juliana, quanto é 10% de 582? 58.2. Não faz sentido o alienígena chegar aqui e a nave dele cair. Ele viaja na velocidade da luz. Por que que ele ia cair aqui? Provavelmente pode ser uma civilização inteligente que fez uma inteligência artificial pra uma missão suicida. Então, chega aqui um robô, explora a terra e cai. Aí o governo vai, recolhe e esconde essa informação. Cara, sério, o que que você coloca no achocolatado dela? Com licença, Ladybug, começou. Oi, tudo bem? Eu vou querer alguma coisa que não seja rosa. Ai, não vai ter. Não, não. É a quinta loja de roupa que eu venho. Você já tentou a sessão mais idosa? Já, ela só tem aquele rosa mais escuro de vó, sabe? Sei. A masculina? Rosa salmão. Em loja de sapato tem outra cor, não tem? É, mas quando tem a sola é rosa. E no seu restaurante? Só tem sal rosa. Floricultura? Sal rosa e na cor rosa. Churrascaria? Barbecue. O novo molho rosa. Loja de terno? É impossível uma loja de terno, não ter nada preto ou azul. Ei, é verdade. Opa, eu vi terno, a gente tá com uma paleta nova exclusiva. Do time Pipoca, Gisele Bintin. Em quem você vota hoje? Bom, boa noite, Maisa. Hoje meu voto vai na Anitta. Ela também é pipoca. A gente briga muito sobre quem fala melhor alemão, quem fala melhor japonês. Isso tá me incomodando. Eu sei que ela vai votar na Virgínia. Mas eu sou uma grande amiga das meninas do camarote. O Blackpink. Ô filha, quer ir lá na casa do seu avô almoçado? Ah, eu acho que eu não... Pai? Ah, então, eu não quero não. E aí, não tá pronta por quê? Anda, vamos. Mas você perguntou... Ô filha, você quer ir lá lavar o carro comigo? Ah, e agora? Eu acho que... Pai? Ah, eu não quero. E aí, levanta logo. O quê? Anda, já liguei a torneira. Ô filha, você quer me dar um presente em dia dos pais? Ué, como assim? Eu quero, pai, mas eu ia... Pai? Aqui, ó. Comprei essa camiseta, tava doido por ela. Pai, você não pode comprar seu próprio presente. Ah, e você já ia usar o meu dinheiro mesmo? Olha isso, você dá lugar. Ah, não, essas músicas de velho na minha festa de novo. Toda vez isso. Minha querida, no seu próximo aniversário, eu podia fazer uma festa temática, né? Tipo o quê, vó? Crepúsculo. O que que é isso? Vó, eu pensei em fazer temática dos anos 60, porque ninguém mais faz. Olha que legal. Coisa velha, né? Vó, acho que você vai gostar mais desses, mas eu não conheço. Ah, esse sim é da minha época. Olha só, a época que eu era girl, minha filha, é a coisa mais linda. Você tem que vender, ó, vó, vai pôr pra você. Meu Deus, não, vó, obrigado. Você é o mais linda. Vó, também tinha isso aqui nas suas coisas. Você colou na cidade inteira que achou um iPhone? Eric, e agora, Eric? Mas você nem achou um iPhone, isso é uma trollagem? Você não te veria, é coisa da minha época. Você sabia que eu vivi na época em que o Neymar era vivo? Eu sabia, vó, você sempre se gaba por isso. Anos de ouro. Quem imaginaria que hoje em dia não ia ter mais desmatamento? Como assim, vó? É que não tem mais árvore, né? Pra mim, TikTok não dá dinheiro. YouTube não dá dinheiro. E? E não deu mesmo, mas... Ô, vó, achei que ia ser motivacional. Qualquer coisa me bota no paredão. É uma pena que proibiram o BBB por causa do que a Inês Brasil fez, né? Não me lembra disso, eu fico até... Eu tô do lado dela. Olha aí, derrubei batata no chão inteiro. Vai ter que ir lá pegar a vassoura agora. Pitoco, Pitoco, Pitoco! A batatinha, Pitoco, vem comer! E aí, vamos se ver hoje? Ai, amiga, é preguiça de sair de casa. Kira, a gente é literalmente vizinho. Kira, que roupa é essa? Mas eu fiquei com preguiça de me arrumar. Mas hoje é o dia do seu casamento. Pega o máximo que dá, porque a gente não precisa voltar de novo. Kira, a gente só tá tirando as compras do carro. A gente tá a dois metros de casa. Hum, então tá bom, você volta. Eu não vou voltar duas vezes. Kira, pelo amor de Deus. Você tá com fome? Não, eu tô com muita fome. Bora no Mac? Bora, eu já tô com o app do Mac. Beliei cupom. Ó, uma oferta top. Um combo Big Mac com Mac frita grande. R$28,90. Bora, você preguiça, se mexe. Vamos lá buscar louco. Muito bom. O que foi? Nada. Que aí no aniversário da minha prima de terceiro grau, a gente vai tomar um mac shake antes de sair. Lá vai ter janta, budão doce, brigadeiro. Um dia que vai ser a festa, não importa, eu vou. Oi, Kira. O que que é? Gente, eu só disse oi. Ih, tá querendo alguma coisa, né? Porque vai dar oi, só fala oi. Ninguém chega e fala oi, oi, oi. Não, a pessoa quer alguma coisa. O que que é? Fala lá. Não é nada. Só chega e fala. Nossa, fica dando oi. Nunca vi ficar dando oi, que sabe? E aí, entregou o trabalho? Sim. Ué, só isso? Sim? Perguntou complexo? Você perguntou, ah, entregou o trabalho, foi bem? Não, vou responder o que você perguntou, né? Você também vem todo ignorante, fazer uma pergunta seca dessa. Aí o problema é mesmo. Kira, 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 olha aqui. Kira, vem cá, Kira. Vem cá, vem cá. Olha só, comprei um docinho pra você. Você vai querer? E aí, gostou? Tava bom? Sabia que você ia ficar feliz? Horrível. Nossa, eu nem pensei em mim na hora de comprar esse doce, né? Nem meu sabor que eu gosto. Doce estranho do cão. Nossa, não me enche, véi. Não me enche. Finalmente achei você. Foram sete noites sem mim. Ai, menina, não sei. Tô com uma sensação estranha, sabe? Como se tivesse alguém me observando. Não sei. É, deixa a coisa da minha cabeça. Juliana, você tá fazendo aquela cara de novo. O que que foi? Meu Deus, fala. O gato começou a língua? Ai, desculpa. Eu não quis ser insensível, tá? Sua mãe morreu de gato, né? Ah, estudar em casa eu acho que vai ser legal. Uma vibe meio gringo, assim. Acordar cedo, se arrumar. Vou poder comer na sala. Então eu acho que vai ser divertido, sabe? E eu sou tímida. Então online vai ser muito mais fácil de eu interagir com o professor, no chat. Não sei, vamos ver, né? Eu acordo e deixo a aula lá. Eu nem sinto falta da aula presencial. O professor me chama e eu peço pro meu amigo falar que eu não tenho microfone nem teclado. Tô acordando às sete, que é o horário que a aula começa. Onze horas da noite, pim. Classroom, atividade. Onze horas da noite. A escola ainda faz isso de dar aula online? Nossa, é verdade, eu tô na aula mesmo. Meu amigo avisou que minha internet ia ficar sem funcionar por um mês. Então faz um mês que eu nem ligo. Ah, ontem eu falei, vou acordar cedo e estudar. Agora são meio-dia. O que é isso, moça? Você é namoradora de rua? Não, não. Nossa. Eu só tô sem maquiagem. Ai, desculpa, viu? Desculpa. Tudo bem, todo mundo confunde. Professor, eu não entendi. Você estuda nessa escola? Quem que é você? Sim, eu sou a Kira. Kira? Nossa, tá tudo bem, Kira. Você tá tão triste. Filha, tá vendo aquela menina de cabelo rosa? Ela é usuária de droga. Você não quer ficar assim, não é? Fudeu. Aborto é crime. Ah, eu sou virgem. Atrasou porque eu tô estressada. E deixa igual eu tô estressada, gente. Pelo amor de Deus. Que ideia é essa? Atrasar por causa de tre... Isso tem que ter a ver uma coisa... Ah... Fudeu. Ai, eles estão dando uma palhinha de como é. Pariu, bebê? Ai, não tem posição. Que melhor. Ai! Ai, ai, ai. Juro, eu não vejo a hora da pandemia acabar pra gente poder em festa. A coisa que eu mais sinto falta é de festa. Você tá falando isso agora? E eu te juro, a gente vai em festa todo dia. Já são 11h30, vamos embora. A gente chegou 11h20. E aí, o que você tá bebendo? Eu tô usando o copo pra socializar. Ô, tá tudo bem? Tá, tá. É que eu tô com cara de quem tá odiando, né? É. Mas isso é só porque eu tô odiando. É... Uma meia. Obrigada, eu tô com a carteirinha aqui. Não precisa, só me fala qual que é o curso. É... Medicina Civil. É... E qual que é o nome da sua faculdade? Unifal. 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 O que que significa essa sigla? Significa uni... Universidade. Fal... Fal... Eu não conto se você não contou. Obrigada. Próximo. A minha é uma meia estudante. Eu tô terminando o ensino médio. Hoje, eu voto em mim. Porque ninguém aqui merece pro Paredão. Essa família é linda. Hoje, meu voto é nulo. O Brasil tá vendo que eu tenho um bom coração. Hoje, eu voto no meu melhor amigo. Que traiu a esposa 16 vezes. Ih, peraí. Eu vou ser processada. Hoje, eu voto no Tadeu. Você tá mais atrapalhando do que ajudando, cara. Vou votar em você. Porque ninguém votou em você. Eu achei que você ficou triste. Ninguém escolheu você. Qual o seu problema? Meu Deus. Roupa feia da miséria. Mas tem que respeitar, né? Gosto é gosto. Moço, é a sexta vez que você vem no Shopping essa semana? Tá vindo mais que eu. Nossa, esse moço tem uma cara de Wellington. Wellington. E a esposa dele? Ana. Ih, entrou na Gucci. Olha, o Wellington voltou. Cadê a Ana? Quem que é essa do lado dele? Gente, a amante tem cara de bis... Bis, cara. Se tivesse um assalto agora, o que que eu... Ana? Com outro também? Gente, esse lugar do lado do cinema é melhor que os filmes que tão saindo esse ano. Ah lá, Tik Tok, eu vim gravar a dança na escada rolante. Não vou nem observar muito, senão daqui a pouco eu viro o vídeo no canal deles. Isso, vira à direita no terceiro piso. Gente, quando é que eles vão perceber que eu tô dando o caminho errado tem um mês? Já não conheço nada desse shopping, não. Licença, moço, aqui paga estacionamento. É lá embaixo. Ah, obrigada. Desculpa, qual que é o seu nome? É, Wellington. Sabia! Que isso, gente. Mãe, posso usar crédito? Pode, pode. Mãe, tô fugindo com o circo do Maurício. Tá bom, filha, vai lá. Mãe, posso ficar um mês em São Paulo na casa da minha amiga da internet? Se a mãe dela deixar, pode. Posso sair sem máscara? Tá maluca, filha? Vai que você traz um vírus aqui pra casa. Bota a máscara, viu? Tem que se cuidar sempre. Vinho da Páscoa, que corele trem. Pode ter a cor que você quiser. A gente personaliza, só que aí vai ficar mais caro, né? 16,90. Então aí eu tranquei a faculdade. Meus pais coelho ficou desvastado. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia vender meus ovos na praia lá... Coelho, por que que seu olho tá todo vermelho? Isso aí é... tem que ver isso aí. Os pronomes é cu... Eu parei de vender ovo de Páscoa. Tô vendendo o curso agora. Dá muito mais dinheiro. Também abri um podcast, chama Pó de Coelho. A gente cheira a pó e conversa. Aí a Júlia saiu com a cadeira e deu na cara dele. Quem tinha cadeira foi na praça, entendeu? E ela saiu gritando, que nem uma louca. A história que chegou em mim era do telhado, eu não sabia. Não, ela disse... É que eu falei que foi a Júlia. Meu Deus. Mas a Júlia é um amor de pessoa. A Júlia faz trabalho voluntário no Interact. É de 12 a 18 anos. Cara, é verdade. Ela doa... Tá tendo uma doação agora de sexta básica que tá na descrição desse vídeo. Você sabe que ninguém mais fala com a Júlia por causa disso, né? Não, é. Não, a Júlia agora tá com fama. Tio tá idoso, mas foi... Mano, o que que você... Você viu que começou o apocalipse? Eu sei. Não vai ter festa junina de novo. Porque ele é o Caio Castro. Mano, é o Caio Castro. Filma, filma. Filma o quê? Ele tá de zumbi. Hoje, o Caio Castro me seguindo, querendo me comer. Vamos logo, a gente precisa fazer uma coisa pra ajudar. O que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu tô fazendo lei da atração aqui? Puta merda! Limpa, limpa. Olha ali, é o Bolsonaro. Atira. Mas ele nem tá zumbi. O que que tem? Quais as experiências que você tem que serão úteis pro clã? Eu jogava plantas versus zumbi. Bacana. No caso, a senhora podia se retirar, que tá ocupando espaço à fila? Eu ouvia a música nova do MC Zombie. Muito boa. Aquela minha é carne fresca. Uma grande pensadora da minha época, uma vez disse. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Tem gente que às vezes precisa de cropped pra reagir. Isso é uma metáfora da minha época. One direction. Shift harmony. Não tinha harmonia. Só botada nas cachorras, botada na sentadinha. Agora eu só falei qualquer coisa, porque a entonação parece que é sério, né? A gente tem que tornar mexer no TikTok uma profissão. Amiga, vamos sair hoje? Ai, amiga, não quero ir não. Por que não? É que eu tô de TPM. Você assaltou um banco. Amiga, eu fui a TPM. Oi. Oi. Sabia que eu tô de TPM. Bom dia. Bom dia, o que é isso? É TPM? Não, o que você tá tomando. É água. Poxa, não dá pra furar a fila do banco quem tá de TPM? Licença, chefe. Eu posso ir embora? Por que, Kira? Você não vai acreditar. O que foi? Velho, eu tô de TPM. Ai, finalmente. Agora eu menstruei. Chega de ficar de TPM. Ainda bem. Não agotava mais você falando. Atenção, vizinhança. Eu estou menstruada. Não me chame para os churrascos de piscina. Com licença. As minhas condolências. Eu posso me utilizar da sua blusa de fio por meio segundo? Só porque você tá fazendo menos três graus. Sabe que eu não peço sem precisar usar a sua blusa? Você já tá usando? É. Ó, esse aqui eu tô levando lá pra casa, beleza? O Tobi também, ele tá lá no carro. Tá, eu tô usando sua escova de dente, tá? Faz sete dias. Beleza. Grava um TikTok aqui pra vó. O que é TikTok? Grava, vó. Grava, grava. Meu Deus, vó. A senhora tá linda. Vó, posso estudar? Eu já vi os anime que a senhora me obrigou a ver. Tá bom, vai lá estudar. Eu e na minha época, a gente passava a madrugada toda ver anime. Não reclamava, essa geração é fraca, tá perdida. É estudando. E eu vou te dar um conselho, entendeu? Hum. Sabe, droga, álcool. Ah, vó, eu já sei o que a senhora vai falar. Fica tranquila. Usa pra caralho, filho. É o quê? Diga, velho, o povo só reclama. Ai, velho, fumando teu cu. Você acredita que eu fazia vida imitando vó? Que legal, vó. Imita pra eu ver. Eita, agora eu buguei. Teu namoradinho é bonitinho, mas é fake nery. Uhum. Você pode traduzir, vó? Eu não entendo gira de velho. Essa geração tá perdida. A música dele só fala rula. Na minha época, a gente falava tudo. P***ia, ropa, vó. Esquece esse jogo que taca água na sua cara pra parecer a realidade. Você tem que jogar isso aqui, ó. Mindcrest. Ai, eu sei. Aquele jogo quadrado. Ruim demais, velho. Que só joga quem não tem vida social e é besta. Eles falavam isso na minha época também. Ali, mãe, a vó não sai do celular. Ela tá 10 horas desse jeito. Ela parece um zumbi na época dela ser anormal. Ela, podcast, pra sua informação, foi o que formou a cabeça da minha geração. É por isso que a gente é mais inteligente que vocês. Ai, tá bom, vó. Você tem razão. Eu acredito que a terra é uma criação da nossa cabeça aí. Alô? Oi, por que você tá ligando? Britney, eu tô chegando em 5 minutos, tá? Fica pronta. Pra quê? O que aconteceu? Ai, não dá tempo de explicar. Gente, quem foi que decorou o meu armário? Feliz aniversário. Obrigada. Ai, foda. Sábado não dá, eu e o Brandon tamo indo fazer a nossa primeira viagem de carro pro Alasco. Na outra semana também não dá, é que eu comprei ações da Bolsa de Valores e eu tenho que ficar de olho. Não tem como a sua mãe levar, gente. Você vai de short ou caos? Tem certeza? Eu não quero parcelar de short sozinha. Uno! Quer dizer, truco. É Q, K, J. Qual desses dois na época é mais forte? Você tem carta? Tenho, tenho aqui, ó. Eu guardei aqui, você manda no lugar. Não, a carta, a carta é tipo, carta boa. Tu piscou pra mim? Nossa, mano, você não viu meu sinal? Que sinal? Eu mexi a orelha. Você não pode criar o sinal do nada, né? Droga! 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 Vai! Será que 20 reais é um preço normal de lente? Uma lente boa custa a partir de 100 reais... 20 reais pra ficar cega, eu não vou usar essa merda nunca, eu não vou usar... Não é possível que lente é difícil de colocar, tem gente que usa lente todo dia. Da puta porra, caralho, inferno, essa bosta, essa merda, eu odeio você nunca mais... Ah, foi facinho de pôr, eu amei, eu tô apaixonada. Imagina as pessoas que usam lente pra enxergar, tipo... Tirei minha visão. Botei de volta. Pronta, tá pronta aí? Vai, vai! Ué, mas cadê a lente? Não tem nada. Na moral, linguarudo, Deus me livre pro mundo humano. Isso é aqui, que eles nem moram, já é tudo fodido, imagina onde eles moram. Eu vou levar, amigo, tá no precinho. Ai, Ariel, esses lixos que você fica catando... Lixo, lixo, tá que caiu uma praia de buzo de um navio original. Ariel, você é trambiqueira, não compro de você, não, não confio em quem tem nome que tá... Linguarudo, você viu o homem que tava naquela lancha dirigindo? Você tá falando, velho, que deve ter uns 90 anos, com o pé na cova, dirigindo aquela lancha de 30 milhão de real? Um pitelzinho, não é mesmo? Sebastião, a bruxa tá querendo me calar e pegar o meu rabo, Sebastião. Tô gostando dessa história, Sebastião. Vou ganhar pernas, finalmente eu vou realizar o meu sonho. Eu vou poder vender peque do pé. Água, meu povo, vamos pra água. Que bela, Ariel mal ganhou pernas, já quer voltar a nadar. Se querendo nadar, ela tá arrastando. Gente, eu não tinha como tá melhor. Chisburgo, brigadeiro, almoço, coxinha. É tanta informação que às vezes eu nem consigo digerir. Às vezes tem tanto barulho que o intestino reclama, mas é porque ele é grosso. Mas é isso aí, eu tô muito feliz. Aqui a gente só cresce. Acho que eu tenho alergia a esses chisburgo que ela come. Sempre entopa o meu nariz. A cada relacionamento que ela tem, essa semana eu até parei pra pensar. Aí ela foi parar no hospital. Não, é sério, é sério, eu tô bem... Bem vazio. Eu acho que tá na hora da terapia. Eu penso isso todo dia. Mas aí eu faço a gente comer brigadeiro, o que passa? Bom dia, sol. Bom dia, universo. Bom dia, vizinhança. Bom dia. Alô? Liguei pra dar bom dia. Que horas são cinco da manhã? Amiga, você passou no salão quatro horas da manhã? Não, amiga. Eu usei a RK Ganovac, sonho meu durante a noite. Acordei maravilhosa. Cabelos sedosos. É muito fácil de usar. Bom dia. Eu sou pra você. Pode dormir muito tarde? Sete horas da manhã é tarde? Ô, vó, você viu as notícias? A rainha Elizabeth morreu. Porra, finalmente! Aquela velha era velha quando eu era nova. Eu apostei com a Amanda. Em 2082 ela morria. Nossa, ganhei 50 reais. Pena que hoje em dia não vale mais nada, né? From the top, make a drop. That's all I ask. Ô, vó, de quem é essa música de dormir? O que que importa de quem é a música? Você não vai dormir. Eu tô pesquisando aqui. Vó, você já tá há 5 minutos assim. O que que aconteceu? Minha vida não faz mais sentido. Mas o que aconteceu? Eu acabei o One Piece. Aquele seu desenho? Não é um desenho. Oi, chegou aí? Chegou, chegou. Então bora começar, hein? É a primeira vez que eu faço. É sua primeira tatuagem? Não, é a primeira vez que eu tatuo, né? É tranquilo, relaxa. Eu já fiz várias tatuagens online. O importante é você ir fora. Travou. Não vai forte. Vai forte. Tá bom, tá bom. Não vai forte. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou lindo, ficou lindo ser o... É um... É um vômito? É um vômito? É o Mickey. O Mickey, o Mickey. O Mickey? É o Mickey do mundo invertido, né? Achei bem conceito. Eu acho que ficou ao contrário. Ficou oitocentos e cinquenta, tá? Vai ser no Pix? Travou aqui, travou. Não, hoje de manhã eu comecei na sala do Kleber. Menina, ele descendo o pau na nariz do RH, sabe? Ah, lá tem coisa. Aquela menina é uma ridícula. Peraí. Ô, Neide, você já não limpou aí, não? Ai, é que essa época do ano tem que passar quinze vezes no mesmo lugar. Porque, ó, com a terra, né? Você fala que ainda mais que é fechada, não tem nem janela. A gente tá no meio da cidade, né? Junto, Maté? Se eu fosse você, não falava com o Kleber hoje, não. Ah, é? Ai, por que não? Sério? Falando ele cheio de papel rasgado, uma bagunça, quebrou mesa. Não acredito. É, hoje não tá fácil, não. Eu acho que é coisa do divórcio, né? Divórcio? Que divórcio, Neide? Ninguém tá sabendo disso, não. Como assim? É que tinha um papel em cima da mesa dele. É, eu acredito que... Pst, pst, pst. Neide? O chefe tava falando que ia mandar você embora. Ah, que demorou. E quem ganhou o quiz de quem sabe mais sobre a empresa foi você, Neide! Eu, gente? Uau, Neide, conta pra gente como é que você sabe tanto sobre os mais variados setores aqui da empresa. Ah, não sei. Pode falar. Não sei, acho que é a intuição. Mari? Mari? E é por isso que eu acho que a uva passa não deveria mais estar no arroz. É que o debate era sobre saúde pública, candidata? É que esse, no caso, era o único assunto que eu sei debater seriamente sem rir. Oi, meu povo! Sim, o expose de que está rolando é real. Eu achava que presidente só precisava vir aqui falar merda. E eu já falava merda de graça. Então eu pensei, bom, quero pelo menos receber pra isso. Play High School Musical foi aprovada e agora toda escola tem aula de dança. Que bosta! Então é isso que a senhora acha sobre as enchentes no Brasil? Quê? Ah, não, amiga. De moletom na praia. Tá fazendo 40 graus. Amiga, é cropped. Nossa, achar roupa pra formatura é difícil, né? Não, nem me fala. Demorei três meses pra achar, mas quando eu achei, eu sabia que era ele. Sabia. Ah, e tem foto do vestido pra eu ver? O vestido, amiga, é esse aqui. Que? É esse aqui. Que lindo, reaça os seus olhos, amiga. Tira, tira, tira. Ai, tá bom, gente, que saco. Tudo isso pra eu tirar o moletom. Eu tiro. Gente, ela tá tirando o moletom. E aí, vamos almoçar agora? E esse é o inferno. Um prazer receber vocês aqui. Aqui a gente sabe, sim, quem é o dono da Blay. Pessoal, chegamos. Última parada. Piauí. Essa vez não vai dar, não, gente. Eu já tenho 13 anos, 5 filhos, minha própria casa, investimentos na bolsa de valores, né? Todos os dias eu saio pra carpinar, 5 horas da manhã e volto por ali umas 4 e meia da manhã. Então eu fico o dia inteiro carpinando e é isso. Essa é a vida, vambora. Tamo firme, no pain, no gain. Eu já tenho 16 anos, dirijo e trabalho desde os 14, né? Ali meu primeiro filho e minha primeira casa também. Tô acabando a minha adolescência, né? Eu tenho 25, né? Eu vi falando que hoje em dia adolescente é até 25. Então é um alívio porque eu conquistei mais, assim, ansiedade e depressão durante esses anos, né? Depois do ensino médio. E tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui só mesmo. Não tem nada. Tamo aqui. Existindo aqui. Tamo aqui. Ai, tamo aqui. Eu tenho 42 anos e minha mãe falou que quando eu chegar na menopausa também vai chegar a minha pré-adolescência. Então eu tô muito ansiosa pra ficar pré-adolescente com os meus amigos. E eu... Ai, gente. Que dor na coluna de repente. Não sei. Senhor, temos um novo usuário. Ele não tem gosto musical. Se ela não gosta de música, envia os podcasts. Não, senhor. Ele realmente não tem nenhum critério. Ele ouviu Billie Eilish e depois Barões da Pisadinha. Em qual playlist? Deus faz o forró e o rock e eu gosto dos dois. Ele está brincando com a gente. Abra as câmeras. Isso é uma emergência. Eu já entendi tudo. Ela é TikToker. E TikTokers amam a diversidade do Spotify. Envie pra ela a playlist TikTok 2021. Senhor, ele rejeitou. O quê? Ai, eu cliquei errado. Aquela playlist era boa. Calma, acalme-se. Acalme-se. Se ela não tem mais tempo, a gente precisa enviar o relatório dos signos musicais. Nós fizemos tudo o que podíamos. A culpa não é nossa se o gosto musical dela é uma... Mano, olha que nada a ver nos signos musicais. Eu nem ouço isso. Eu fiz pra você hoje na escola esse desenho de Dia das Mães pra você ficar muito feliz. Tome. Opa, você já comprou o presente da mãe? Já? O que que é? É um perfume? Tá. Vou falar então que eu comprei um perfume pra ela. Feliz Dia das Mães. Ai. Eu tô até emocionada porque faz tanto tempo que eu não vejo um arroz e feijão feito na hora. Coisa linda essa mesa. Tá linda. Enfim. Aqui, ó. Mãe, comprei pra você. Uma lembrancinha. É uma sete belo. Foi o que deu, né? Vida de universitária é complicada. Vai, vai, vai. Feliz Dia das Mães. Teu presente tá ali, né? Seus netos. Você sempre quis. Neto é o teu maior presente. Não é, mãe? Pois é. Vão passar a tarde toda com você hoje, sim. Feliz Dia das Mães. E o Segura, eles estão naquela idade, você sabe, naquela idade que não para quieto mesmo. Enfim. Gente, não vai dar pra eu ir. E aonde? Do que você tá falando? Na festa da Júlia. Júlia é minha prima. Você nem foi convidada. É que eu tenho academia. Ai, que beleza. Vamos lá, né? Começar amanhã bem. Gente, até na escola isso agora. Bebida acompanha. Tem alguma bebida que é pra gente que faz crossfit? Não, no caso aqui é o McDonald's mesmo, senhora. Entendi. Tá pago. De novo, não para de falar isso. E é isso, eu amo treinar. Cara, eu também. Eu amo treinar. É, mas você deve fazer errado, eu acho, tipo... Nada, eu sou acostumada. Eu treino todo dia. Aham, eu treino até de madrugada. Levanto 10 quilos em cada dedo. Na verdade, minha mãe é dona de academia. Então, na verdade, essa academia eu que construí. Coloquei tijolo... Amiga, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo banho de sal grosso. Quero eliminar minhas energias negativas. Amiga. Meu medo. A presença de um pouco mais de sal. Sai, ai. Você tá me tirando a cobra de você, amiga? Que que encomendaram o exercício? Põe sim, pode entrar. Ah, amiga. Eu quis brindar com os meus próprios olhos. Começou a energia nova, a vida nova, entendeu? O sentido da vida é pra frente. E eu tô aqui. Tô pronta pra evoluir. O sentido da vida não é isso. O sentido da vida é tomar café. Que susto. Alguém cancela 2022? Gente... Mas tá frio demais da conta. Com a bota nova que eu comprei, nesse frio não dá. Comprei essa daqui também. Essa era da promoção. Essa aqui é pra menos 40 graus. É o esquimó que usa. Esse frio traz uma preguiça, né? Dá vontade de fazer nada. Tá mó sol lá fora. Esse aqui eu já usava. Comprei de monte pro inverno. Novec Salon Blindagem da Embeleve. Ele é protetor térmico. Aí nesse clima frio, ele blinda o cabelo. Protege contra poluição, umidade. Meu cabelo já tá blindado pra esse clima. Nossa, e ele também protege contra o sol? Sim, por quê? Ah, que bom. Porque amanhã já vai estar 47 graus de novo. Ó, a coberta é mais grossa pra você dormir. 13 graus. 13 graus. Ó, eu trouxe a meia mais grossa. Esse aqui é bem grosso. O pessoal aqui escala um monte de enverete. Ó, filha, eu trouxe uma lareia. Chamei esse tal de Tom Holland pra vir aqui. Fala que ele é hot. Eu fiz sopa. A festa surpresa da minha irmã é amanhã. Vocês podem ir? Eu vou. Afinal, vou mais. Ih, ainda bem que você não vai estar lá, que se eu te vi, você te dava logo uma bica. Também, a família do João é espírita. Eles não iam nem deixar você entrar na festa. Eles iam achar que você é uma penada. E você não ia entrar, porque você é fé de bicho morto. Ah, eu quis ser, né? É, vai ser às 5, tá? Eu vou pôr vocês no grupo. Tchau. Tá bom, tchau. Você vai? Só se você for. Eu também só vou se você for. Então, eu vou. Tá. Tá, você quer se arrumar na minha casa? Eu não. Aquele chiqueiro que você chama de quarto. E o seu quarto que parece um caminho pro mundo invertido? Tem uma velha no meu pé. Roubaram o meu carrinho. Me dá isso. O que que é isso? Real, não sei, mas eu quero. Atenção, seus grêmoles. Acabou a Black Friday. Acabou os produtos da loja. Ah, cara, esse ano durou 30 segundos. Belece.com Bazar até 70% óbvio. Phonograma capilar novex até 50% óbvio. Brinde em todo pedido. Alô? Amiga, onde você tá? Eu tô em casa aproveitando a Black Friday. E você? Ah, porque que eu não pensei em comprar online? Ai, meu Deus, tem uma velha no meu pé. Oi, Kira. Ai, onde é que nós vamos dar um crack hoje? Ai, mãe. Quem que é, filha? É a Kira, mãe. Sua mãe tem. Aham. Kira? Você já fez o trabalho que a professora pediu? Que trabalho? Aquele trabalho que a gente ia fazer adiantado. Mas a professora nem passou trabalho. Então a gente vai fazer antes dela pedir, pra quando ela pedir já tá pronto. Você tá falando. Oi, Kira. Oi, tia. Meu irmão tá aqui também, dá um oi aí. Opa, e aí? Oi, como é que vai? Olha, que vagabundo. Ô, Kira, tá de preto? Ah, não, esse negócio é superstição, nada a ver. Não acredito em nada, não. Você acha que muda a cor? Nada a ver, nada a ver. Ah, esse ano tá de branco? É que esse ano foi de aprendizado, né? Agora vai o quê, né? Olha aí, vou chegar em 2022 com o pé direito. Comprou lentilha? Comprei, mas o certo é pular sete ondas, né? Pra... Tira. É, fazer o quê? 2021 só foi bom pra Juliette. O quê? Fala aí, porra. Não, eu já te contei, já, você sabe. Ah, tudo. Quer mexer no celular? Dá só uma deitadinha, rapidinho. Coração, cara. Que dia, gente? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, descansar, né? Eu devia ter falado isso pra Mariana mês passado. Eu não falei porque eu não pensei na hora. Acho que eu vou mandar mensagem pra ela. Gente, eu trouxe chocolate quente. Alguém vai querer. Como é que eu vou copiar a matéria? Pinto fogo, por favor. Cheguei, turma. Meu Deus, gente, educação física. A gente vai sair nessa. Cuidado com o Cadu Maverente. Que Cadu? Do que você tá falando, doido? É o nome que eu dei pra ele. Ele? Ai, meu Deus. Eu peguei aqui. Tudo bem, Papai Noel. Pode sentar aqui atrás de mim. Não tem ninguém, não. Fica à vontade. Aqui do lado do sul da sala já é Natal. Você quer mesmo ir lá pra cima? Com certeza. Eu acho que tá tendo uma guerra lá. Não seja bobo. Hoje é dia de jovem. Eu já entendi tudo. Ela é uma sereia. Me salvou. Perdeu a voz. Como assim? Vocês se conhecem em cinco minutos. Não é óbvio. Olha como ela é expressiva. A minha amiga me falou que se um dia... Ah, não. Ariel, essa discussão é de novo, não. Gente, moiou. Quero voltar a ser sereia. Quê? Por quê? Mas era seu sonho. Ah, esse negócio de menstruar não é pra mim, não. Eu ainda não sei seu nome. Sabão? Sabão? Ariel. E o sobrenome? Igual o meu? Ariel da Silva. Eu posso prever o futuro? Quer que eu prever de você? Meu Deus, que da hora. Eu quero. Meu Deus, você vai morrer, véi? Esse lanche vai te matar. Eu tô falando sério. Não, você tá zoando. Para. Óbvio que eu tô falando sério. Sereia não pode mentir. Toma esse negócio aqui. Eu vou embora. Eu ia morrer. Kira, você mentiu na cara dura pra aquele menino. E daí? Eu tô almoçando de graça tem um mês. Ai, eu também quero. Kira, passa aqui. Obrigada. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai, é 30 reais. Não pagaram. Ai, seu signo é peixes? Ai, meu Deus. Eu sou sereia de shopping. E agora? Como é que paga? Como assim? É, ir na máquina. Paga sozinho. Não tem caixa. Não. Mas ali na porta não tem nem aquele negocinho que apita, gente. Se quiser roubar, é doido palito. Ai, se fosse no Brasil. New York. Gente, olha aquela menina ali. Tá com o celular na mão. Que horas são? Meia-noite e meia. Vamos assaltar? Alguém tá com vontade de assaltar ela? Tipo... Ai, se fosse no Brasil. Meia-noite. Eu vou dar um susto, né? Não tô entendendo como é que entra aí no museu, pelo amor de Deus. Ah, é tudo online. Pelo celular? É tudo... Ah, você pega aqui no QR Code, aí você fica uma hora no celular comprando, tira o cartão na mão pra colocar no aplicativo pra poder entrar. Não tem papel. É tudo pelo celular? Sim. Não é? Ai, se fosse no Brasil. Mano, as ruas tudo limpa. Olha isso, não tem nada no chão. Ai, se fosse no Brasil. É, você tem razão. O Brasil é muito sujo. Eu visitei lá, aprendi português. Odiei. Lá é super assustador. Moros nas casas. Me deu muito medo. Sério, sério. Meu bem, você não gostou do Brasil, porque o Brasil é feito pra brasileiro. Não é feito pra gringo passear lá, não. Agora você vai lá e vai pro quê? Você vai lá e rouba o nosso pau é o Brasil. E aí? E aí? Fala sobre isso. Fala sobre isso. Não, fala... Não, vem cá, que não tinha. Vamos conversar. Alô? Oi, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô me arrumando, por quê? Por que você tá se arrumando hoje a segunda? Pra ir dormir. Cheguei, desculpa. Que roupa é essa? Você sabe onde a gente tá indo? Ué, você não disse que a gente ia no shopping? O que você achou dessa maquiagem que eu fiz? Tá linda, onde é que você tá indo? Eu tô indo fazer cocô. Você se arrumou pra fazer cocô? Lógico, gente, fazer cocô feia. Eu não quero, obrigada. Tem certeza? Eu já falei que não, não falei? Nossa. Gente, desculpa. Sério, desculpa. Eu não sei o que que deu em mim. Não, não, muda-se. Meu ombro, ó, sobe e desce, sabe? Bom dia. Não enche o saco. Eu só queria te ajudar. Então faz você. Vai, quer... Eu não consigo superar. Amiga, o que aconteceu? Eu tava escovando o dente de manhã, aí eu botei a pasta assim e ela caiu na pia. Ué, amiga, você não tá de TPM, não? Ai, minha amiga, é verdade. Eu tô de TPM, certeza. É, isso explica a alteração de humor. Que alteração de humor? Socorro. Ai, meu Deus, um alienígena te abduziu. Não, eu tô de TPM, a gente tem 7 dias. Meu cabelo tá seco, eu tô puta da cara e isso me deixa triste. Eu não aguento mais. Que legal, tô tendo audição pra The Walking Dead. Ô, Kira, amanhã você vai querer ir lá. Eu renasci, irmãs. Eu estou de volta. Finalmente, ninguém aguentava mais. Você é estressada, é mó chata. Ah, vai tomar tu. Vai jogar? Quer guardar lá? É falso. Olha, esse piercing faz parte da personagem. Ele sai, é de grudar. Não é de verdade. Eu não fiz um piercing, mãe. Aqui, tá vendo? Já saiu. Filha. É falso. Mãe, mãe. Eu tô. Você tá gravando. Não, eu tô me preparando pra Creator Week. É que já tá chegando. Eu comecei a seguir o perfil do Instagram no TikTok. Olha, eu fiz uma fantasia pra você. É sério, mãe? Que fofo. Cadê? Aqui, olha. Junto desse anúncio de casa pra alugar. Perfeita pra jovens adultos. Mãe. Como é que você sabia que eu precisava de um estúdio? Não, não. Você não sabe. Espera. Você não sabe. Não. Ou, sério. Espera. Você não sabe. Um roteiro esdrúxulo, sabe? Eu só vi até a nona temporada porque The Vampire Diaries é... Série. Não sou muito de série, não. Eu vejo uma das minhas irmãs. Uma tal de Ladybug. Senhor. Gente, eu comecei a ver a T-Banks e é muito bom. E eu também comecei a ver aquela Hot Get Mad. Mano, eu tô amando Pretty Little Liars. Tipo assim, eu vejo tudo em inglês, sem legenda. Me empresta a senha do Netflix. É a blusa que ela usa na série. Essa é a blusa de cor de cabelo que ela usa na série. Esse olho aqui, eu fiz uma tatuagem por dentro. Meu Deus. Que é igual os tatuagens que eu não tenho na série. De que série que você tá falando mesmo? Moranguinho. Professora, como é que fala do balacobaco em inglês? Awesome sauce. Você sabe que país inventou o chuveiro elétrico? Brasil. Qual que é o nome da minha bisavó de quinto grau composto? Betânia. Professora, o que acontece depois que a gente morre? Olha, essa é uma pergunta subjetiva. Eu não sei. Mas eu vou pesquisar e semana que vem eu trovo a resposta pra você. Tá bom, professora. Obrigada. Professora, a geografia recebe prêmio Nobel após decifrar o que acontece na vida após a morte. Professora, como foi fazer essa descoberta? Ai, na minha aula se rola essa pergunta mais esquisita. Me perguntaram. Eu falei, ai, não posso deixar sem resposta. A gente teve que sacrificar um aluno. Bom, turma, e esse museu é o único da nossa cidade. Na verdade, ele foi... Ah! Mulher de calça, bruxa, bruxa! Ai, meu Deus. Mulher de calça, coisa de bruxa. Quantos anos antes de Cristo eu vim parar? 1723. 1723 antes de Cristo. Você fala o meu idioma? Eu tô falando. Gente, eu tô vivendo igual em Outlander, mas o homem que eu encontro é feio e fedido. Out o quê? A série do Starplan. Sério, eu só conheço a série de mortos da guerra pro território. É tipo isso? Tipo, quer ver? É sobre uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que volta no tempo pra 1743. A sétima temporada acabou de chegar, tá saindo um episódio novo todo domingo. Eu fico a semana inteira ansiosa. Aqui em sete dias eu ando 600 quilômetros pra encontrar minha família. E no futuro, em sete dias, você fica ansiosa esperando... Sério? É. E eu já quero ir, tá? Porque eu não sei se você sabe, nessa época vocês estão agressivos demais. Ai, tinha que ser mulher. O quê? Bom, turma, e aqui a gente tem um crânio de 1723. Ele é muito raro e tem muita teoria da conspiração. Por quê? Porque nele tem a marca de uma maçã de um... Abuzel, jogue seus cabelos! O quê? Jogue seus cabelos! Não, eu lavei ontem! O quê? Meu bem, olha o tamanho do meu cabelo, eu lavo uma vez por mês. Mas eu sou o príncipe! E o Kiko? Não tem Kiko nenhum. E o que eu tenho a ver com isso? Você não lembra de mim? Eu sou o príncipe, eu vim te salvar! Ah, o príncipe... Meu bem! Meu bem, para! Dois anos vai viver! Isso é um meme da Karol Conká? Eu vim te tirar da solidão! Você já ouviu falar em assistir séries? Onde que a senhora vai? Eu estou indo tomar vacina do Covid-19. De novo, vó? É, já é a vez 537 que eu estou tomando. Eu só paro quando eu virar jacaré. Eu não entendi. Tomara que seja lotada, fila. Eu gosto de lotação, aglomeração. Ô, filha, quantos graus está fazendo hoje? Hoje está menos 40, vó. É, Brasilzão. Na minha época, todo mundo preocupava com aquecimento global. Vê só, está aquecendo o planeta? Ô, vó, é que não é bem assim que você sonha. Oi, pessoal. Bom dia. O que você está fazendo, vó? É stories. Ah, tá. Bem-vindo a mais um OnlyFans. Oiê. Nossa, você nunca dá beijinho, né? É sequela da pandemia, né? Eu não gosto de dar beijinho. É, eu sei. Sério, eu odeio ela. Gente, vocês estão falando de mim? Ô, gente. 2022 tem eleição, né? Verdade, verdade. Em quem vocês vão votar? Eu estou olhando ali os pré-candidatos, pensando, mas... Uma coisa que eu tenho certeza. Bolsonaro já era, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou votar, Antônio. Não votaria a eleição em 2020. E você, Kira, você vai votar em quem? Ai, gente, eu tenho 17 anos, nem tirei título ainda. Nem entendo, vou votar nulo. Lula! Bobson! Não, eu disse nulo. Gente, já são quatro da manhã. Vocês estão discutindo mais do que os próprios políticos lá no debate. Falando em debate, o que os livros estão começando? Oi, grupo da família. Eu queria pedir desculpa por ter tacado aquela taça de vidro na cabeça do meu pai. Bora fazer academia? Vamos, vamos. Segunda? Segunda, segunda. E se a gente fosse pra praia de carro? A gente não tem carro. Droga, verdade. De avião? A gente não tem dinheiro. A gente se pendura na asa. Vamos. E se a gente pegasse 100 mil reais com o idiota, desse 10 mil reais com uma pessoa e matar ele, e a gente ficasse com o resto do dinheiro? 90 mil. Mano, que ideia idiota. Vamos fazer. Segunda? Segunda. Segunda. Beleza. Meu Deus, mano, tá muito quente. Vai lá tomar um banho. Ah não, vou tomar de noite só. Mano, olha o que eu achei. Achei um pôr a seco. Agora eu acho que dá pra ficar, tipo, um mês sem tomar banho. Explodiu uma privada, velho. Voou bosta pra tudo. Que nojo. Você tá indo tomar banho? Não, vou só tocar de roupa. Tomar banho é muito chato, demora. Primeiro banho do mês, hein? O que aconteceu? É que eu vou sair. Ué, quem que você tá indo encontrar? Ué, você vai ver o que desse menino te conhecia de verdade. Ô, Mário, você sabia que a gente tinha jardim na Nice House? É. Uau. Vou mandar pra... Não tem como mandar. Que mundo é esse tão cruel que a gente viu? Ouça os barulhos. Parou. Caraca. Você tá me gravando pro TikTok? Uhum. Que bom que o TikTok não parou. Senão, eu não ia ter o que fazer. Oi, moça. Oi, ficou 19 reais. Hum, eu vou querer pagar no meu cartão. Tá ótimo. Moça, tá tudo bem? Meu Deus, eu perdi meu cartão. Licença, alguém viu esse lindo cartão maravilhoso da foto? A senha é 39. E eu bloqueei no aplicativo, ainda bem que tem essa opção, porque me roubaram, viu? Eu não perdi, não. Mentira, você é menor de 18, como é que você tem cartão? Amiga, eu usei um, faz conta digital pra menor de idade. É sério? Você tem que ter também. Amiga, o dinheiro que os homens do Tinder me dá, eu vou botar tudo aí, eu vou fazer... Eu tenho 17 anos, você aceita Pix do meu cartão? É porque ele tem Pix. Moça, quanto deu? Deu 1,50. Passa no crédito, por favor. Ô, não grava não, os caras vão ficar me zoando um mês, falando que eu fui o primeiro a levar a picada. Pronto, a senhorita está imunizada. Ficou? Maneiro. Caramba, ela realmente não sentiu... Moça, vai junto comigo, senão a gente perde o tempo da música, vai. Ah, é exciting, boica. Já tô sentindo que tô virando jacaré. Para de ser cringe, essa piada nem tem mais graça. Vocês são chatos, ok? Pode aplicar, moça, pode aplicar. Quem vacinou vai ter que voltar pra escola? Não, não tem nada a ver. Ai, graças a Deus. Agora sim, agora eu vou em festa, vou festejar, comer puta. Essa vacina foi testada em animais? Não, na verdade a gente nem testou, estamos testando em você agora. Então tá bom. Ah, eu sabia que era bom trazer a barraca. Oi, você vai acampar aqui? Aham, pra esperar a minha vez. Nossa, mas você acha que vai demorar tanto assim? Você viu quantos quilômetros tá a fila? Quilômetros? Tá vendo aquela curva ali? Aquilo ali não dá na porta do banheiro. Aquilo ali é mais fila, que vira pra mais fila e mais fila. Olha pro palco, tá vendo ali o Justin cantando? Então, tá vendo aquele polvo parado tudo atrás dele? Tô. Não é fã não, é fila do banheiro. Mano, fudeu, eu tô super apertada. É, eu nem quero ir no banheiro. Então por que você tá aqui? É que daqui umas 5 horas eu vou tá com vontade, né? Ai eu já vim pra fila. Gente, o que eu faço agora? Sinceramente? Tá vendo aquela moita ali? Cara, eu vou crescer na porta. Gente, cheguei. Desculpa a demora. É que eu não tô podendo correr. E você é? Peituda. Não, qual que é o seu nome? Meu nome? Eu nem sei mais, viu? Que o povo agora só me chama de mulher melão. Tá, você deve tá aqui pela batalha das bandas, né? Você vai fazer cover de qual banda? Mamonas, essa... Por vocês, irmãos. Eu não lutarei mais. Pelo bem maior. Open. Eu desisto da guerra. Eu não posso lutar. Ficou inocente. Ai, ninguém me ouviu porque eu tava correndo. Iris, você é inútil. Eu desisto de lutar. Ele não é meu inimigo. Eu não lutarei por ele. Ai, gente, aqui ficou. Valeu, gente. É sério? Juliano, vê aí na calculadora. Quanto é que é 52 menos 33? É 19. Nossa, Kira, você é muito inteligente, hein? Tia, essa conta é muito fácil. Que isso, tia? Ai, eu tô escrevendo meus votos, Kira. Você quer ler? Eu quero. Ó, talvez você não entenda algumas palavras, porque você ainda é muito nova. Tia, a sensação é com S e C e D. Pô, Kira, que história é essa que você fez as crianças chorarem na escola hoje? É, mãe, é porque eles falaram assim, quem chegar por último é a mulher do padre. Aí todo mundo começou a correr, eu falei assim, gente, mas padre não tem nem esposa. Quê? Aí todo mundo ficou confuso, eu também não entendi. Por que a mulher do padre? Ai, meu Deus. Ô, Glau, vem aqui, ó. Tua filha vai virar maconheira e cursar filosofia. Não, mulher, pode falar. Ela não entende nada, não. Se eu fosse você, eu terminava com aquele homem. Ô, fia, você quer ajuda com a tarefa? Não, tia, desculpa. Você vai demorar muito pra fazer. Eu faço mais rápido. Tarefa do terceiro ano, Kira. Lógico que eu faço mais rápido que você. Você vê que é 32 dividido por 12. Dividido? Nossa, mas difícil, né? Eu vou reclamar na escola, isso aí não é pro teu nível, não. O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau. De novo, vai. Beleza, na briga falada, então. Com argumentos. Me dê... Meu bem, se ela convenceu a irmã dela, psicopata, a voltar de um castelo isolado no meio do nada feliz pra Arendelle, que é o Codos Inferno. Ela ganha de Minas falada. Oi, tudo bem? Um expresso duplo, por favor, pra viagem. Oi, moça. Eu quero um expresso duplo pra viagem. Ok. A senhora não tá meio viciada, não? Aqui, senhora. Precioso. Ficou 10 reais. É no crédito. Ó, Kira, eu já não mandei você ir tomar banho? Vou ter que tacar o chinelo. Nossa, mãe, você nem dialoga comigo, você nem conversa. Você tem que aprender a dialogar mais. Dialogar? Você nem sabe o que significa dialogar, Kira. Vai tomar banho logo. Você que não sabe o que é dialogar. Gente, eu fui roubada na loja. Olha aqui, o cara pagou metade do que tinha que pagar e eu nem vi. Tia, a conta tá errada. Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada. Você tinha que fazer primeiro o mais e depois o vezes, entendeu? Peraí. Gente, tá certo mesmo. Ai, menina, obrigada, viu? Tia, você não foi roubada. Você foi só burra. Que isso? Ah, e alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro aqui. São 6 e 8. Eu vou ligar pro conselho tutelar. Eu só falei pra você parar de voar um pizza e ir dormir. Isso é privação de liberdade. Ai, menina, pelo amor de Deus. Vai, anda logo. Eu quero uma pizza américa com peperolho. Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou pegar minha casa. Olha, a saudade eu tenho da minha época que as crianças não sabiam mexer nessa tecnologia, não sabiam mexer no celular, ficar ligando pros outros, falar de conselho tutelar e tudo. Você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixa eu assistir. Ai, menina, vem. Você vai. No futuro, a sociedade terá uns sapatos capazes de andar em cima da água. Barco voador. Barco voador. Trem voador. Trem que anda sobre a água enquanto voo. Telepatia. Telepatia. Vai mostrar o peitinho pra mim. Imprime esse radeiro. Ei! Mas vai fudir. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou a mãe, sua mãe sabe usar a panela de pressão. Alexa, hoje é dia de lavar o cabelo? Esse kit de Vitaia é muito bom. É perfeito. Eu nunca mais usei cronograma pronto da internet, sabe? Uma pena que você vai ter que deixar aqui. Pois é, dentro do avião só pode levar até 100ml. 100ml? Não dá nem pra uma parte de dentro. Toma. O que vocês fazem com as coisas que ficam aí? A gente pega pra gente. A gente joga fora. Tudo fora. Tudo fora a gente joga, né? Esse aqui na mochila também é seu? É meu sim, mas esse daí ele tem 100ml. Você não tá vendo? Tem 100ml certinho esse daí. É, mas ele é muito concentrado, né? Eu vou ter que jogar fora. No lixo lá da minha casa. Nossa, como essa abóbora tá cara, né menina? Ai, tô comprando pra minha filha. Vai ter Halloween na escola dela? Tem que levar abóbora. Você também? É. A sua é filha? Não, na minha escola também vai ter. Meu Deus, quanto tempo! Nossa, Márcia! O que que é? Essa é sua esposa? Não, essa daqui é minha filha. Ah, quantos anos a bonita tem? Doze! Doze anos? Nossa, mas tá... Oi, licença. Você gostaria de sentar? Você tá achando que eu tô grávida? Não, é que aqui é preferencial de doze. Ah, não, gente. Aí, pelo amor de Deus. Menina, você ficou sabendo? O mundo não vai mais acabar pra inteligência artificial. Sério? Por quê? É, eles inventaram uma nova inteligência artificial que mata a inteligência artificial. Aí resolveu o problema. Que legal! Foi a ideia da inteligência artificial. Você viu que a inteligência artificial ganhou o Oscar de melhor a brisa? Eu vi! E tava competindo com o Jennifer Lawrence, né? Eu achei meio injusto. Muito injusto, eu também acho. Até porque o jurado do Oscar agora é do inteligência artificial. Vai puxar pro lado deles. Amigo, olha aqui, o outro tem um pet. Fala! E ele é dois em um, é máquina de lavar também. Eu cheguei. Nossa, que demora! É que eu peguei um médico inteligência artificial. E aí, como foi? A gente fez 502 exames, dá pra ter certeza que eu não tinha gripe suíne. Agora eu vou testar pra câncer pulmonar. Amiga, por quê? O que você tá sentindo? Quais são os seus sintomas? Meu Deus! Tosse. O que mais? Não, eu só tosse. A revolução da inteligência artificial começou. Corre, amiga! Me digam onde está a geladeira nessa imagem. Não, eu não vou te falar. Eu sou do Brasil. Brasil. Oh, my family is actually from Cuba. I speak Spanish. É errado, fala foda-se. Cara esquisito da porra. Esquisito, meu amigo. Abra o espanhol. Que cê sou? Esquisito? No, no, no. Em português, esquisito means helpful. Helpful, prestativo. Ah, me again. Perdão, perdão. Eu estava pensando que era um culero. Culero? Cu? Eu sei o que é, tá? Culero. Ninguém aqui é culero, não. Não, não. Culero means big heart. A persona com grande coração. Você é culero. É, tu eres esquisito. Você é culero. Gente, eles realmente viraram amigos. Que porra é? Kira, você quer um pouquinho? Não, obrigada, tia. Eu como em casa. Relaxa, eu tô super cheia. Você tá aqui faz uma semana. Ai, é muito. Eu como super pouco. Kira? Você tá assaltando a minha geladeira de madrugada. Por que você não morreu de fome nesses últimos dias? Amiga, me desculpa, era isso? Ou almoçar na frente da sua família inteira. Eu acho que a minha mãe ia achar isso muito mais vergonhoso do que almoçar com a gente. Na verdade, não. Quem é que eu tô guardando um segredo pra ela? Eu juro que faz parte da dieta. A nutricional... Você não tem chance hoje, Sasuke. Você tá vendo o que eu tô vendo? Naruto! E aí, pessoal? Bem-vindo ao Fortnite. Vocês não podem usar jutsu nem chakra, tá? Vocês vão precisar disso. Ainda bem que é um jogo individual. Ai, eu tô falando demais de mim, né? Desculpa, eu não quero incomodar. Fala um pouco de você. Kira, é que não é assim que funciona uma sessão de terapia. Ô, você tá com sede? Quer que eu pegue um copo de água pra você? Não, jamais. Eu não quero incomodar. Ó, eu pego. Ah, não. Você não vai achar nunca. Deixa que eu pego. Relaxa. O que é isso? Me passa o mapa. Me passa o esqueleto. Faz um. Tá quente? Tá frio? É, tá frio, tá frio. Ah, isso aí não vai te dar muito trabalho, não? Como assim, senhora? Ai, não sei. Não é melhor se eu fizer a cirurgia em mim mesma, que aí não te incomoda. Qual é o seu e-mail? A gatinha gay. Próximo! E você gosta de criança? A vaga de babá, senhora. Eu amo. Não é que eu gosto. Eu amo. Tenho que acordar cedo. Eu falho vagas e de gomas. Moça? Meu Deus, deu uma travada aqui. A gente pode começar de novo? Você sabe que a gente tá na sua frente, né? Próximo! Atenção salarial. Pode escolher 30 mil. Esse valor não, senhora. 50 mil. Eu quero trabalhar uma hora por dia. Ai, soubesse que eu tinha escolhido a vinhada. Olá, um bom trabalhador. Amo a café. E você era a caixa do McDonald's? Não. Eu trabalhava assim. Eu chegava. Eu leva todos aqueles lanches. Pensava na minha fome. Era uma logística. Por favor, por favor, por favor. Tá bom, tá bom. Você não vai se arrepender. Eu trabalho desde os sete anos de idade. Filha, arrumar a casa pra mim de criança não conta. E eu tô te dando dois reais pra lavar a louça. Toma. Gabi, vamos lá. Turma, hoje a gente vai falar das partes do ser humano. É incrível. Eu sei, gente. Mas olha só. Por exemplo, vocês sabiam que o ser humano tem cérebro? É sério. Eu tenho cérebro. Não é? Não parece. Não parece. Eu quero terminar. Sei que isso vai doer. Mas pra mim, você tem sangue de humano. Você é muito acelerado. Eu tô sempre pensando no futuro. Vamos lá com a Tia Lu. Na casa da humana ruivinha. Na sala tem um monte de filhinhos. Tem aniversário quase todo dia. É uma loucura. Na casa da ruivinha. Ninguém lá tem pai. A vó vai pagar, mas tem que ser uma roupa bonita. Não. Essa aí, o rico da Zara vai te pegar. Se você andar com isso na rua. Não, eu tenho medo. Foram homens terríveis na época da pandemia. Eu tive que usar monstro pra esquecer os meus problemas. O que que é monstro, vó? Você não vai querer saber da galera da pesada. Eu fiz faculdade com o Bolsa Coruja. É, da época do presidente Felipe Neto. Descanse em paz, Felipe. Tá vendo aquela velha ali? Eu vou te mostrar como é que os velhos se comunicam. Olha só. Eba! Eba! Viu só? Fez negócio. Me mandou tomar o cu. É essa roupa que você vai sair? Que roupa cringe. Mas que que é cringe, vó? Só pra que a senhora escolha tudo de vó, eu não gosto. Oiê, cheguei. Ah, não. Você chega sem avisar de novo? Porra, ansiedade. Agora eu tenho que dar atenção pra você. Não vou conseguir sair de casa, não vou conseguir trabalhar, nem almoçar eu consigo mais. Ai, para. Eu tava aqui faz tempo, você que não percebeu. É, eu bem que tava sentindo um peso nas minhas costas. Ai, eu tô com uma dor aqui assim no ombro. Eu não sei o que que é. Sério, eu prefiro que um chupacu invada a minha casa do que você. Ai, para. Vai, me dá um abraço. Pensa, pensa. A gente já tá próxima demais. Espera. Na verdade, eu tô ficando sem ar. Eu acho que eu vou morrer, meu Deus. Que sensação é essa? Oiê. Desculpa chegar sem avisar. Isso, eu tô atrás de um presente pra minha amiga. Tá certo. Ela tem a mesma idade que você? Tem, tem sim. Perfeito, gatinha. Para a sua idade, tá saindo muito esse daqui da Turma da Mônica, mas tem várias versões. Você gosta? Como é que você não faz ideia de quantos anos eu tenho? Ai, meu Deus. Desculpa, é verdade, né? É que você tem uma cara de 10, 11, mas às vezes você tem uns 15, né? Quantos anos você tem? 19. Uma caipirinha, por favor. É pra sua mãe que você tá levando? Eu não posso dar pra você, não. Ela tem que me buscar aqui. Aqui? Ai, RG? 22 anos? Caraca, seus gêneros são muito bons. Quando você tiver 40, você vai ter cara de 18. É, bom. Stop, hein? Ok. Mas chama lá a sua mãe. Legal, então é isso, né? Pedro, a gente conhece. Passa aí seu WhatsApp. Eu passo, passo sim. Você, eu só não perguntei. Você tá em que ano? Ah, eu não comecei faculdade. Faculdade? Não, eu tô falando da escola, né? Como assim? Peraí, em que ano você tá? Eu tô no nono ano. Ai, meu Deus. Eu achei que você tinha uns 25 anos. Eu achei que você tinha uns 15. Obrigada. E aí, vai passar o WhatsApp? Ah, me erga. Eu gosto das mais velhas. Só uma coisinha. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18. Ah, tá. E você tem uma carinha de 8, 9, né? Moça, 8, 9? Geralmente poupar 13, 14, né? 8, 9. Sério? Que criança mutante é essa? Oi, a sua mãe vai vir te buscar? Não, eu tô esperando ela sair do consultório pra levar ela pra casa. Ah, tá. Eu achei que você fosse criança, mas é só porque você tá assistindo desenho. Droga, os meus gostos não me ajudam. A chave do seu carro tem um chaveiro do rei leão. Foi super legal. Aí, já fez o teste do pezinho? É porque eu tenho uma cara de bebê. E você já fez teste de DNA? Não, por quê? É porque você parece um filhote de cruz crepe. Você podia lavar esse moletom, né? Você tá usando o mesmo tem 7 dias. Ah, eu tenho 5. O quê? Como assim? Eu tenho 5 desse daqui. E aquele que eu usei o mês todo igual, o mês passado, eu tenho 3 daquele. 3? Ainda assim, significa que você usou o mesmo durante 10 dias, sua nojenta. Oi, você poderia tirar uma foto? Kira? Sim. Como assim? Eu achei que você não tinha vindo não, tá? Por quê? Eu tava achando que você era alguém da equipe de fotografia desde quando você chegou. Sério? Nada a ver. Olha ali a fotógrafa. Ela tá usando aquele vestido preto brilhante. Ai, meu Deus, Kira. E por isso, essa expedição é cara. Esse deserto é onde tem o ponto mais quente da Terra, que faz 65 graus, tá? Nesse horário do dia. Tchau, tchau, Lady Gaga. E aí vem ela, a ganhadora do Oscar desse ano, Kira Riff, vestindo... Vestindo loja. Vestindo loja. Eu vou repetir de ano, véi. É sobre isso. Amiga, eu quebrei a perna. Eu tô ligando pra ambulância. É sobre isso. Sobre o que que é? A prova? É sobre isso. Mano, para de usar essa gíria. Não, é sobre isso mesmo. É que eu não sei falar essa palavra. E tá tudo bem. Ah, tá. Eu também não sei essa palavra. É sobre isso. Ai, que porra, velho. E eu preciso ser inteligente, entendeu? E eu tô com muito medo. Amiga, o que que você acha? Qual a sua opinião? É sobre isso, né? E não tá tudo bem. Uma nota não me define mesmo. Ok. Eu não fui bem. Mas eu sou melhor nas matérias da semana que vem. Então? Eu achei que você fosse boa na redação. Eu sou. Então, mas a redação foi hoje, né? Tadinha, tá perdida. Tadinha, tá perdida. Eu tô acostumada. Ano passado eu fiz Enem também. Ah, é? E como foi? Hum, eu ganhei bolsa de gringo pela minha redação. Sério? O que que é isso? É, disse que é uma bolsa. Pra quem não sabe falar português. Kira, você não ficou cansada? Eu não. Eu não fiz a prova. Amiga, eu acho que eu fui muito bem na prova. Ai, é sério. Também você sabe qual a minha motivação. Sim, amiga. Ter uma carteirinha de estudante pra pagar menos. É, eu comprei essa recarga. Novex recarga de queratina. Minha amiga que indicou, mas vamos ver, né? Sim, a recarga de queratina traz brilho. Aí eu comprei essa pra testar também, né? Mas sei lá, eu tô gostando. Ai, não. Deixa eu ver. Ah, pela atmosfera do fio, os lactobacilos. Eu tô vendo. Você precisa de aminoácidos, aminoácidos. Eu tenho recarga de aminoácidos. Eu te conto mais. Me manda um WhatsApp que eu te conto mais. Eu te dou essa. É, eu abri meu salão semana passada. Vai lá, a gente usa em você. Ó, meu Vex Santo Black poderoso. Vai ficar lindo o seu cabelo. Eu tô observando aqui, ó. Você tem R$72,00, a gente vai tirar. Kira, você prefere a carne bem passada ou mal passada? Tanto mais, tanto mais. Não, mas qual você vai querer? Qual você prefere? Ah, sim, eu gosto bem passada. Mal passada, crua. Eu não quero atrapalhar. Você quer refrigerante ou suco? Tanto mais, tanto mais. Eu gosto dos dois. Pode ser refrigerante, então? Eu não tomo refrigerante. Ah, tá. Então eu vou pegar o suco. Não, fica tranquilo. Ô, senta aí, fica de boa. Nossa. Eu nem sabia que dava pra ficar sete dias sem fazer confortável. Tá confortável? Você não quer deitar? Tá, eu tô super feliz. Vamos lá, criançada, com a tia. O humano diz que tem sete amigos de verdade. É mentira do humano. Ele nem tem amizades. A dona humana subiu pela escada. Veio a artrose e a derrubou. O humano não lava o pé. Não lava pra não gastar água. A humaninha tá na cozinha fazendo brigadeiro pro Sugar Daddy. Poti, poti, bota veneno. Perna de pau. Sugar Daddy passou mal. Gente, agora que eu percebi. Música infantil não faz sentido nenhum. Perguntas com a geração Z. Você pode fazer uma pose melhor? Perguntas com... Tá, esquece o negócio da pose. Ok, cite uma coisa que todo mundo gosta, menos você. Acho que viver, né? Corta. Já me expliquei que pro programa Fui tem que ser simples. Olha só. Me diga algo que você não gosta. Viver. Puta que... Se a gente te desse um milhão de reais agora, o que você faria com o dinheiro? Comprava o ingresso pro show do Justin Bieber. Tá, e o resto do dinheiro? Você faz o quê? Você doa? Ah, e o resto eu doava, é. Olha só. É impossível não ter nada que você faria com o resto do dinheiro. Ah, se for ver tem uma coisa. Ai, finalmente. Grava, grava. O quê? O que que é? O quê? Eu acho que eu daria todo o resto do dinheiro pro Justin pra ele fazer mais show, né? Ah, véi, que nem que dá. Mano, eu sobrevivi a um vírus mortal. Vó, eu só perguntei se você vai querer jantar agora ou não. Pois pronto. Meu Deus, você ainda usa isso, vó? Que vintage. Vintage é o teu cor. Teu rabo que é vintage. Ó, ó, ó aqui. Credo, vó. Eu odeio essas músicas de velho. Descanse em paz, Rare Styles. Descanse em paz. Vamos de matemão, vamos? Ô, vó, a gente tá em setembro. Não, mas os velhos da minha idade faz carnaval todo mês. É, a gente não teve adolescência. A gente viveu agora. O importante é cuidar da mente, né? O importante... Puta que vai, foi John, John. Pô, ir na casa. Ai, meu amor. Cara, essa música é a minha vida. Eu nunca nem namorei. Tu precisa começar a viver a realidade, sabia? Bom dia a todos, bora produzir, hein? E bom, turma, é por isso que o Jung Club do BTS é... E aí? Partiu piscina Não dá Galera, vamos organizar uma falta coletiva hoje Juliana, você é a professora É só assinar aqui, mocinha Você sabe algum documento de cabeça, por acaso? Eu comprei no meu cartão com o meu dinheiro Nossa, é sempre bom começar cedo, né? Quantos aninhos você tem? 23 Oi, você quer brincar comigo? Eu tô ocupada Nossa, meu nome é Júlia Eu tenho 7 anos E você, quantos anos você tem? 23 Eu preciso de um maior responsável pra assinar Ah, claro, claro Só um minuto que eu vou pegar um maior de idade responsável Pra assinar esse documento pra senhora Oi, tio, me vê um de graça? Vovó, aquela menina me chamou de feia Ô minha amada Ô minha flor do deserto Mãe, para, é só uma criança Eu vivi uma pandemia global Você sempre fala isso Eu não vou ter pena de choro de criança Eu sou corroída Você respeita a minha história Pinguelinha de sabonete Chega aqui, por favor Ô mãe, você vai querer ir no show junto com a gente? Não, eu tenho fobia de muita gente junta Isso é feito da época da pandemia, né? Eu era de social Eu jogava LOL Não tem nada a ver com a pandemia, não Eu falei igual você Sua resto de Karol Conká E levei a advertência Santa Girl in Red O que é isso? É o que você ia ouvir Se fosse da minha época Eu reconheço Criança deixa na cara Não conta pra sua mãe Que eu falei isso, viu? Gente, a decoração atual dela É a cara dela Por isso que tá horrível, né? Tô brincando com você Tô brincando com você A corzinha de burro quando foge, ó Prevalece muito no quarto dela Mas a gente vai resolver esse problema Não vai não, Kira? Pra mim não é muito um problema Vai resolver Os instrumentos dão um ar legal Mas você toca, Kira não toca, né? Tem cara de quem não faz nada o dia inteiro Vai saber tocar três instrumentos Isso aqui a gente vai substituir Colar no teto Vai ficar incrível Moderno, não é não, Kira? Credo É que a sua opinião nem conta, né? Que você é muito brega É quadro da Shein, Kira? Aham A gente vai tacar fogo Tem problema? Eu gosto muito deles, né? Que quem me deu foi minha avó Ah, então é de família O mau gosto Não vou nem entrar no mérito Da bagunça Ó Meu Kira, você não lide isso aqui Tem quantos anos? Fala pra mim É, faz uns anos Mas pelo menos Vocês vão arrumar pra mim, né? Não, a gente não vai arrumar pra você, não Isso aqui é a parte que a gente não mexe Vem comigo, vem comigo Eu pego o RG Não precisa, qual que é o nome? Bom, meu nome é Nayagra Mayara? Mayara? Nayagra Nayara? Nayagra Gra? Nayagra Olha, tem duas Nayagra A outra já entrou Tem mais de uma Nayagra? Tem Meu Deus, que emoção Eu preciso conversar com ela Nayagra Qual seria o nome do cadastro? É Kendrick Teria um sobrenome? Que é mais fácil aqui pra mim achar Cara, é Tchekovirovski Saúde Tá, teria um nome do meio? Sim, é Rô Rô, ótimo Do Perfeito Virotiniskis Alô? Monta aí, monta aí Vai todo mundo Partiu Disney Chama todo mundo Bota as malas que eu vou levar nós pra Disney agora Ué, você não ia levar nós pra todo campo? É que não dá pra montar na carteira de motorista aí, né? Faltou o negócio do carro Eu até pensei em pegar o carro do meu irmão Mas eu ia ter que pagar a gasolina E eu gosto desse rim meu Eu consegui Peraí, eu nem queria fazer isso Você sou eu Sai, sai, sai Sou eu, sou você Eu vim te avisar Que dia 7 de maio você vai morrer Por que que eu não mudei nada? Se eu morri, por que que você tá aqui? Como? Eu vim dar parabéns pelo 1 milhão Ah, você usou uma viagem no tempo Obrigada Na minha época, eu não ganhei 1 milhão Estou numa viagem no tempo Eu ganhei 15 milhões De dívida Esse deu R$12,90 no crédito Eu quero de graça Você não pode fazer de graça? Olha, mãe, eu não paro de graça Mocinha, licença, você pode... Vem cá, você tá falando com a minha filha? Você chamou ela de mocinha? Pode fazer o que, hein? Eu peço as coisas pra minha filha Você não pede nada, tá entendendo? Meu presente de Deus me adivina Você não fala assim com ela, tá entendendo? Ah, então tá Então você pode pedir pra tua filha Despendurar do ventilador? Não é nem que eu ligo se ela cair e machucar É que ela já tá 15 minutos ali girando, né? Já tá me dando vertigo Olha, mãe, o que eu faço com essa xícara Perdição especial que custa R$1.200 Quebrou tudo Aqui, faz R$2.300 na aproximação Pediu senha Então tenta R$1.000 na aproximação Pra gente ver se vai o valor Pediu senha de novo Ah, então vai passando de R$100 em R$100 Que aí eu acho que a aproximação funciona Você não sabe a senha do cartão? Eu não, achei ele agora ali na rua Não sei a senha não É de alguma Cristiane Ah, bom dia, bem-vinda Ah, cuidar da tua vida Vim comprar cartolina E ficar recebendo bom dinheiro Ai, nossa, solta o meu cabelo Eu só falei que a sacola custa R$10,00 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 Gente do céu, o calor é esse? Ô, vamos no clube? Mano, vamos Pode ser sábado? Bora então, marcado, hein? Sábado vai tá bom, hein? Sábado eu vou lá no clube, eu Chega sábado, chega sábado Se eu for ir na loja sábado Eu tô ganhando 2 mil reais em roupa? Menina, não dá Sábado eu vou no clube Amiga, não vai dar pra ir no clube Olha a janela Filha da... Pela primeira vez na história Nevou no interior de São Paulo Após jovem azarada decidir ir ao clube Mãe, por favor Deixa eu ir na festa só hoje Que isso aí hoje, Mariana? Hoje é segunda-feira Você vai pra onde? Ai, uma festa Que tá tendo aí Você sabe Eu fui numa festa Na quinta, na sexta No sábado, no domingo Eu tinha que ir hoje na segunda, né? Mas amanhã vai estar Mariana, eu não tô nem sabendo Que você anda saindo Quinta, sexta, sábado, domingo Mariana Você não vai sair Ponto final Vai ficar em casa Tá bom Filha, por favor Vai numa festa Só hoje Mas hoje é segunda-feira E daí na minha época Eu saí a quinta, sexta Sábado, domingo, segunda E pulava a janela Fazia tudo Você é aí em casa, menina Faz alguma coisa Tá bom, eu vou sair É sério? Onde é que você vai? Eu vou lá na garagem Ver minha série de lá Por quê? Eu posso me teletransportar pra Paris Eu posso voar com os pássaros Isso é Morrei Eu não pedi pra ser herói Que eu E hoje A única pessoa da história A conseguir superpoderes Morre Após tentar tirar Celtic Com o avião Parece que ela deixou uma mensagem Olá Se você tá vendo isso É porque eu morri Provavelmente fazendo Alguma coisa Grandiosa E eu tô muito triste Sabe? Eu acho que eu não sei Se ainda eu tô apaixonada Então termina Ai, amiga Não era isso que eu queria ouvir Ai, amiga Eu me empolvo Tem oito bilhão de pessoas no mundo Aqui, gente Deixa eu mostrar ali pra vocês Ai, ele é diferente, né? Ele é feio E eu acho que isso é tipo Um começo de ansiedade, sabe? Mas eu não tenho como saber Vai na psicóloga Nossa, amiga Você não vai nem conversar comigo? Eu só dei uma dica Vai na psicóloga Ai, mas você podia ter dado a sua opinião Conversado Grossa Por que grossa? Eu só falei pra você ir na psicóloga Você tá ganhando quanto por mês? Nossa, amiga Eu sei que a gente é tipo íntimo Você já me viu fazendo cocô Mas uma pergunta dessa é meio chato, né? Eu quero saber qual é o seu problema Você não gosta de falar, não? Amiga, ninguém fala dessas coisas Eu sei que eu tava te contando da promoção e tal Mas é estranho, né? Ah, eu vou falar de dinheiro Dinheiro circula o mundo inteiro Todo mundo só quer saber de dinheiro Mas não pode falar de dinheiro, então Não É, mas me incomoda E o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Teu coração é de gelo mesmo Oi, Kira Como é que você tá? Oi Nossa, tudo bem Que ótimo te encontrar agora Nesse exato momento O que você vai fazer no carnaval? Nossa, vamos conversar Oi, Kira Como é que você tá? Kira? Eu acabei de desejar o mal a você E a próxima geração toda da tua família Tá dizendo Você não fala mais comigo, não Aconteceu alguma coisa hoje? Por que você tá assim? Fala no cu, cara Fala comigo uma hora dessas Ai, desculpa que eu tava chata Era que eu tava com fome Gente, eu achei que quarentena fosse 40 dias Faz tanto tempo que eu tô em casa que eu já decorei meu RG Eu já arrumei todos os armários da casa Então quer dizer que o meu estilo de vida chama quarentena? Ficar em casa sem falar com ninguém? Legal, né? Quando começou 2020 eu tava preocupada se ia ter feriado Você acredita? Mais um ano da minha vida sendo desperdiçado Dessa vez a culpa não é minha Você tá o maior barato Feliz Halloween Aí, do que você tá fantasiada? Eu tô de uma ano Que nojo E você tá vestida de quê? Eu tô de escorpião Preguiçosa E tu? O que que é isso? Eu sou o SBTU O único inseticida que mata não só insetos comuns Como também os escorpiões Vem cá, isso não é uma lenda urbana, não? Gente, a gente combinou de não vir de terror de verdade A única que vem assustadora todo ano é a Juliana Inclusive, cadê ela? Você tá fofinha em comparação a ela Ai, mãe, eu falei que chinelo era ultrapassar Vamos ver esse de terror? É, terror! Bora, 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 bora Vé, quem é que eles estão nisso, pelo amor de Deus, hein? O sangue é f... Gente Vamos rezar o pai, bora Nossa, que cheiro de churrasco Nossa, que tá cheirando frango defumado Ô, gente Quem decifrar o sabor dessa pizza Leva ela Desafio aceito Tudo numa boa É salgado Mas é doce Tempê-los colhidos no sul da França Produzidos com muita classe Gepardo Vocês pediram nova pizza de frango com barbecue da Domino's? Como é que você sabia? Gente, esse cheiro é inconfundível E a definição do sabor é Irresistível E indescritível A pizza é sua Como assim? Minha definição foi perfeita Ô, mãe No meu ovo de Páscoa veio a base da Virgínia Não, eu parei de vender ovo de Páscoa Agora tô vendendo ovo de galinha O preço é igual mesmo Como assim? Já é Páscoa? Nossa, tem que ficar escondendo ovo de Páscoa todo ano Pra esse povo caçar Vai caçar o que fazer? Quer caçar meus ovos? Aqui, feliz Páscoa O que é isso? É uma muda de cacau Aí a planta cresce Você colhe o cacau daqui 100 anos E faz um monte de ovo Mas eu queria um ovo de Páscoa pra comer agora Por isso que eu te dei a planta, né, meu bem? Porque hoje em dia é isso aí Que é tudo pra ontem Mas não, vai aprender Que tem que plantar a planta Tem que colher Depois vai reclamar do preço dos meus ovos de Páscoa, né? Faz você então Faz você então Ô, mãe Eu acho que o coelho da Páscoa é militante Boa noite Tá procurando alguma coisinha específica? Você teria um livro chamado Como fazer amigos na área digital? Eu vou verificar Tem mais alguma coisa que você queira ver? Eu já pesquiso tudo Ai, sim, por favor Pare de se odiar Como encontrar o seu pai? Achei que eu tinha depressão Até que eu pintei o cabelo E aí passou, não sei o que fazer E o GV da turma da Mônica, por favor Aí, tá tudo bem Ué, tá sim, por quê? Licença, desculpa Você teria um livro chamado Herpes genital, tratamentos caseiros imediatos? Não Olha, o mais próximo que eu tenho E desse que você quer é Você precisa de um médico E pra você, ó Você precisa de um psicólogo O que você vai pedir pro Papai Noel, filha? Eu vou pedir a barba empresária Não, você vai pedir uma casa nova e um carro zero Olha, mamãe, chegou uma carta do Papai Noel Que bom, filha Devido à pandemia A entrega dos presentes será feita online Ué Gente, vocês viram? O Papai Noel não vai mais se entregar no Brasil Sério? Por que não? Ai, botaram pedágio de renda Ai, desliga você Desliga você Não, desliga você Ai, desliga você Beleza, falou amor, tchau Falou, te amo Eu também Também me amo Não enche o saco, Gabriel Que porra Pera Claudista voador Se eu soubesse quem você realmente é Eu diria que Durante 16 anos Você não soube controlar os seus poderes Mas eu Eu te conheci faz Uma hora e vinte minutos Que é o tempo desse filme Vou te dizer algo Que você provavelmente nunca ouviu Você precisa confiar em si mesmo Agora estranhamente Você vai saber exatamente o que fazer Porque esse é o poder do amor Da amizade E do roteiro barato Faz uma vez Todas as idades só faz uma vez, né? Aí eu falei não Não E acabou Meu Deus É complicado Pois é Você não tem nenhuma dica pra me dar? Ah, tipo Sabe A gente tem que Tem que pensar Nos nossos Nos nossos pensamentos Sim Porque o difícil Vem Vem geralmente Com a dificuldade Amiga, eu não sei por que Você não passou na faculdade Aí, mano Quer café? Eu passei um monte Eu sou viciada Eu odeio café Sério Mas não gosto não Nossa, eu passo mal Também não gosto não Eu tomo forçada, sabia? Eu fico regurgitando É mais pra acordar Não, a má é doida Eu tenho fobia de altura Ô, Kira Bora pular de paraquedas Quando? Amanhã Já reservei pra dois Partiu Vamos? Amanhã Vamos, Kira Você não quer ir? Você não quer? Ah, vamos Amanhã não vou estar fazendo nada mesmo Kira Vamos sem paraquedas Olha só, já é ruim o suficiente A gente tá no teco Teco do teu primo Com proteção de pedreiro E uma mochila de girelepe Você não quer ir sem paraquedas? É isso? Foi uma merda Eu tenho fobia de altura A gente pulou sem paraquedas Eu odeio coisa radical E por que você foi, então? Ah, sei lá Ô, Kira E aí, curtiu pular de paraquedas? Pô, do caralho Mano, eu amei muito Foi muito foda Vamos de novo, então Vamos amanhã Vó, por que seu cabelo é rosa? É porque terapia tá caro Aí eu pinto Um dia você vai entender Hoje a vó vai fazer janta Eba Pronto, já pediu o iFood Onde você vai às duas da manhã? Vó, eu achei que a senhora tá dormindo Me desculpa É que tem essa festa Que vocês não iam deixar ali Porque é tarde Tá bom Deixa eu chamar o Uber pra você Pera aí Eu sei um ótimo putinho Eu tenho que mostrar uma foto da vó adolescente Só tem que descer o feed Pera aí Só você mesmo, avó Você fez o Instagram ainda? Que isso? Oi, como é que tá? Nossa, finalmente Essa blusa é minha? Jamais Jamais Não, isso aqui é meu É que eu comprei igual A gente comprou igual Vem cá comigo rapidão Tá, vai Fica pronta logo Mano Essa sopa são todas minhas Alguma dessa sopa é su... Pai? Filha Eu tenho pai Eu peguei ele emprestado em 2015 Eu esqueci de devolver O que? Não Olha só Pegar todas minhas roupas emprestadas? Ok Meu pai? Ok Mas isso? Isso é imperdoável Essa escova de dente é minha Por que que a minha escova de dente tá dentro da sua blusa aqui E eu peguei emprestada? Vamos lá Falta de noção Pedir E não devolver, viu? Quer ver? Ele vai falar que não Ele vai falar que não Ai 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 Louvado seja o Tobey Maguire Louvado seja o Tom Holland Louvado seja E eu criei uma teoria Eu até anotei Peraí, ó Aqui, ó Eu acho que o Porco-Aranha dos Simpsons Tá interligado com esse filme Então agora o Venom vai ser o novo espetacular do Andy Verde Amei Você não vai me dar um beijo? Pra beijar a gente devia ter ido ver Glyford e o Cão Vermelho Então, né? Porra Nem fudendo Sai Quero ver o filme E a senhora faz terapia? Não, mas tem que fazer, é importante Eu sempre falo Alexa Como fazer feijão sem sujar a panela e sem feijão? Amiga, licença E essa roupa é da Zara? Não, eu não compro em loja de véia, desculpa A senhora não tem neto? Botar uma criança nesse mundo cruel? Eu não E eu sou leonina Você me respeita Porque eu vivi numa pandemia Eu viajar de picom Ganhar o BBB O que não faz sentido Eu tô gravando isso Antes de saber se deu merda, galera Eu não sei Aos 14 anos eu vou ser milionária E eu vou ter vários canis Pra não ter cachorro na rua Você já usa? Quai? Que que é isso? Não, não conheço não Oh! Eu uso meu código Você vai ver Uma beleza Eu nunca quero namorar E nem beijar E nem nada A gente tem que tomar cuidado com o que pede na infância Essa daí se realizou Puta merda Eu quero ser bióloga marítima e médica Médica Bióloga Mas que legal Eu quero ser feliz Assim, eu me tornei feliz Acabei de gravar um TikTok Puta Odiei esse quadro Odiei depressão Tá um sol, né Acho que eu vou pra praia Nossa, uma dor de cabeça, mano Acho que o mar resolve Vou pra praia A gente tem que ir É um furacão no Brasil pela primeira vez Acho que eu vou pra praia Nada pra fazer hoje Acho que eu vou pra praia Ele terminou comigo Acho que eu vou pra praia Alguma ideia de onde a gente vai jantar hoje? Vamos pra praia Como assim tem praia em Fortaleza? Onde eu moro tem praia? Eu vivo aqui faz 170 anos Só fui uma vez Oh, Kira Me dá momentos de fã, tá aí? Esse aí é por tempo limitado Dá até pra sentir as bolinhas do gás na boca Uma delícia Me dá um Foram 10 anos estudando pra estar aqui Pra realizar esse meu sonho De comer momentos de fã Tem paz É o último Me dá um Meu Deus, tô fazendo uma briga Cadê a segurança? Opa, feito, caralho Botamos a disposição Vai que é doença Deus me livre Me vestir assim no festival E eu virei policial Num curso EAD Cara, e tudo isso Foi por amor à profissão Tá doida? Foi porque eu queria ver A dojaquete de perto Opa, você é o Jão Esse aqui é seu camarim, né? Eu só vou precisar Do seu número de telefone Pra garantir que é você mesmo Eu acho que essa menina Tá passando mal Segurança, dá uma ajuda Peraí, eu vou pra acabar Opa, o que você é do Jão? Ah, a gente tá ficando A entrada é ali naquela curva Tá vendo? Onde tá escrito saída Amiga, tira bem Aparecendo o povo Assim, uma versão Tipo, tô no camarote Puta que pariu Eu sou a cantora Você fez eu parar O show pra isso? Gente, a filha da puta Até falou que era emergência E a senhorita Aceita um vinho? Eu aceito, tio Ela não aceita nada não Porque ela tem 13 anos E quem que você é, mãe? Ninguém Eu tô esperando a minha mãe chegar Oi, me vê uma cerveja, por favor É pra já, senhora Eu falei que ia dar certo Qual que vai ser a forma de pagamento? Vai ser no dinheiro de mentira Eu acabei de postar e já tem uma visualização Vou atualizar Já tem duas Vou atualizar Já tem três Eu ando desanimada pra postar, pessoal Porque vocês nunca me dão um feedback Antes de começar o vídeo Vamos para os avisos importantes Vídeo todo Eu já posto faz tempo Mas não pega a visualização Acho que eu vou desistir do meu sonho Ô, filha Quanto tempo você tá postando? Essas coisas demoram Já faz três dias É sério? Eu tô atualizando? Olha aqui Tem cinco mil visualizações Ai, meu Deus Cinco mil e um É você que tá visualizando Coincidência Por favor, se inscreve por perto A bolsa é linda Mas com esse valor Eu compro 30 no camelô Igual Ai, ai, eu compro esse vestido, né? Pro casamento Ai, pra eu chegar no casamento Eu monto no vestido E vou, então, né? Mas tá super em conta Pra um sheik árabe, né? Pra alguém, assim É de Dubai Não, mas pra eu comprar esse vestido Amiga, para Não fala Para Não vou falar Vou ter que dar o meu Estraz da bolsa diamante Não, não Ah, então foi a Sandy que cagou O Estraz, a Sandy E aí, vamos levar? Depois de tudo que eu falei A senhora ainda A gente parcela em 12 vezes E você ainda ganha um brinde E o brinde é a Anitta Vem a Anitta Com as bailarinas dela Rebolando Ai Você é muito boa, né? Ai Ai, 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 ai Tira Calma, gente Ai Tira Essa é boa, né? Ai Ela tá batendo forte, né? Gente Kira Ai, desculpa A gente não tem cola Eu só tô indo porque a Kira tá indo Isso, porque era uma mulher, entendeu? Boa, né? Ai Amiga Amiga, sua risada Aparece O Bob Esponja E o Pica-Pau Andando numa moto Nunca perdi a graça, né? Véi É Ué Ela faz esse símbolo e vai embora? Eu não te entendo Ai Tem uma calça reserva E aí, Kira Chegou atrasada de novo? Pois é, mano Eu tô indo dormir tarde Depois eu não acordo E aí, Kira Chegou atrasada de novo? Não, eu tava aqui já Você não viu? Nossa, mano Todo dia você me pede uma pergunta Nada a ver Ai, chega atrasada É também, minha mulher E deixe em paz Eu não me sinto importado, velho E você é chata, né? O que você falou? Ai Isso explica muita coisa Oi, eu vim buscar minha sobrinha Ai, que fofo Você também estuda aqui? Que sério você tá? Não, não Eu só vim buscar ela mesmo Ah, vocês voltam de vã juntas E é de outra escola? Não, eu vou voltar dirigindo Dirigindo o quê? Sua moto elétrica? Oi, mocinha O atendimento à pediatria é do outro lado Moça, eu sou a médica Desculpa, com licença Quantos anos você tem? Por quê? É porque menores de 14 Não estão pagando a bebida Menina, eu fiz 13 Semana passada Foi meu aniversário 13 anos Que zoiudo O Mike? Sério? Ninguém nunca achou isso dele Ah, não Tô falando de você Como eu vou explicar? Então, o seu gato É que ele é muito 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 fácil de ver Entendeu? Ele é fácil de ver De encontrar por aí Você sabe onde ele tá Você tá querendo dizer Que meu gato é gordo? Só ligar uma musiquinha Fazer uma respirada Fazer um clima, né? Passar um espinhozinho Doutora, o que você tá fazendo? Ah, é que medir febre de cachorro Nunca é agradável, né? Hum, eu acho que o Rex nem liga Não, é Não é agradável pra mim mesmo Ai, o sapo foi de F Foi mal, doutora Eu devia ter avisado Que o sapo Era só o almoço Da minha cobra Tinha dado até nome pra ele Tinha combinado De lavar o pé dele E tudo O senhor veio de ônibus Trazou o da Pumeirânia Só a manutenção Desse cachorro É 2.500 reais Doutora, eu não acredito Que você tá até agora Chorando por causa Daquele sapo Você já faz um ano Não era um sapo Era uma rã Era uma menina Era uma rã O nome dela era Rayane Atenção, passageiros Do voo 42 Com o destino Casa do caralho O seu embarque foi iniciado Licença, eu tava de fone O embarque começou? Começou agora Você também tá indo pra casa do caralho? Tô sim É que eu moro lá E você também mora lá? Não É que a casa do caralho É o único lugar que tem aeroporto Perto onde eu moro Ah, então você mora ali do lado Você é de onde Judas perdeu as botas? Não, eu fico 15 minutos De onde Judas perdeu as botas Qual que é o nome da sua cidade? Chama Quinto dos Infernos Eu não queria que a Tati fosse no happy hour com nós Amiga, aproveita Ela tá no banheiro Quem vai no happy hour Eu vou com o dedo Dá aqui Que a panela de pressão Espera, tu cheguei Um, dois, três Putz, Tati Nossa, toda vez Caraca, demorou muito Ô, tô há três semanas querendo ir É, mas você sabe que é a regra Se não colocar o dedo na panela de pressão Não vai Tá na hora de decidir o presidente da república Pé de chulé Troca de pé Troca de pé Boa noite A senhora veio pela promoção, né? Bebida grátis Isso Aham Como é que funciona? Funciona sim Quem chegou primeiro ganha? Senhora Carteira de motorista Serve de mentirinha? Serve sim Tá aqui É o seguinte, senhora Não vai ter jeito O quê? Eu vou contar pra minha mãe Que você tava 90 por hora que não havia Ô, que hora é só Quem que é esse professor? Eu ensinei biologia A ou B A gente tem biologia C desde quando? Aulas é o intervalo Qual que é a próxima aula? Essa mulher que entra é quem? Ela é a nossa diretora? Que hora é só? Uma alongada Vamos lá Um pai nosso Gente, que medieval usar isso aqui Eu vou fazer um cookie Açúcar mascavo? O que que é isso, gente? Tem opção vegana? Receitas impossíveis de queimar Feita com açúcar Inescal Eu sabia que eu ia voltar pra você Bolo de caneta Bitches come and go Eu vou pedir no aplicativo Ô, vó, vem ver o meme dessa senhorinha aqui Gente, ela era meme na minha época também Envelheceu bem, né? Deve ser de ficar fazendo a dancinha Sem ficar emagrece Que é uma beleza aí, né? Que legal Manda pra mim que eu vou postar no Insta Eu vou te mandar pelas mensagens, vó Porque eu não uso o Instagram É uma coisa de velho Você não usa o Instagram? Ô, vó, por que você só usa pijama? Teve um movimento chamado pijameiros Queimaram pijamas pra representar o fim da pandemia Hoje em dia a gente usa como um símbolo de resistência Sério, vó? Claro que não A gente ficou três anos sem sair de casa Você acha que eu sempre vesti depois disso? Eu só uso pijama todo dia Eu só comprava pijama Pijama, 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 pijama Ô, vó, eu reciclei todas aquelas latas velhas do seu quarto, tá? Minha coleção de Monsters! Ih, Peter Parkson! Ô, galera, o bullying de vocês é foda, moleque Peter Parkson Roubaram o bagulho de fazer teia? Puta que pariu! Eu sabia que eu não podia deixar mostrando Eu descobri que com grandes poderes Vêm grandes impostos Pera, eu preciso desse carro agora Como assim o carro do Homem de Ferro quebrou no buraco? Manda um jato! Como assim roubaram o jato? Do que é feito o seu novo traje? Eu não sei, eu comprei na Renner O Tony se foi na última missão do Rio de Janeiro Quem matou ele? A gente não sabe, foi bola perdida, né? Tão tentando... Ô, meia-aranha, meia-aranha, tira uma foto comigo? Claro, claro... Valeu! Fica 30 Você tá cobrando pra tirar foto? É que essa crise tá complicada, né? Amiga, a sua coroa vai estar te esperando Assim que você tiver coragem pra usar ela E o que eu faço sobre a prova? Eu não sei o que as pessoas devem fazer Mas eu sei que ninguém deve desistir Pera, isso é de Bellware? A série Bellware que acabou de sair a segunda temporada no Star Plus? Nunca ouvi falar Você tá me dando o conselho que você viu em série esse tempo todo Eu terminei um namoro por causa do seu conselho Primeira temporada, episódio 8 Essa foi do tio do Will Se não te faz bem, deixa... Eu devia ter suspeitado Você sempre dá os melhores conselhos Mas a tua vida mesmo tá um caos, né? Eu nunca mais vou ouvir um conselho seu É meu ex A maneira mais fácil de voltarmos ao jogo É quando limpamos a mente Cara, isso foi muito profundo Eu tô impressionada como você é inteligente Nossa, a Kira foi mal, foi sem querer Machucou Nem doeu Professora, dança é esporte? É sim, Kira Então por que a gente não pode fazer dança na educação? Bom, teoricamente vocês podem Peraí, peraí Kira, por que você que faz a coreografia? Ué, foi porque eu que tive coragem de pedir pra professora Ai, mas você é a que dança pior Tá achando que a Vandinha Adams tá parecendo Daniel Sabal Professora Oi, Kira Não, não quero jogar bola queimada Por que não? A gente? Tá com medinho? É que eu tenho alergia Duvido você dar uma estrela Kira, você não vai se fingar pela bolada que eu te dei não, né? Não, não, relaxa, relaxa Gente, que barulho é esse? Parece que tá entrando dentro da escola Ai, eu já deixei a ambulância chamada